Através dos aplicativos, através do seu radinho de pilha, uma boa noite pra você! O futebol está entrando no seu rádio! Vem aí, mais um grande jogo! Entre em campo o futebol Globo CBN! Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado! Enquanto a bola não rola! Estamos chegando, você ligado em todo o Grande Vale, onde quer que a nossa voz alcance, você já sabe! Futebol é aqui na CBN Vale, nós estamos com 19 horas e 39 minutos, daqui a pouquinho tem bola rolando no seu rádio! Daqui a pouquinho tem a sequência do Campeonato Paulista da Série A3! É a oitava rodada em desenvolvimento, Campeonato Paulista, que tem a Águia, que tem o São José no pedaço! Nós estamos chegando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio esportivo de todo o Vale do Paraíba! Eles que acreditam no esporte da cidade, acreditam no futebol da sua CBN Vale! Em nome de Padaria Flor de Pê, que tem dois endereços em São José para melhor atender você! Em nome de Central das Antenas, que tem tudo para a TV, tudo em Produto Century! Também conosco, Nova Tintas Impermeabilizantes, ela é eficaz para quem usa e lucrativa para quem vende! É só você falar com Giovanni da Giga Vale! Mil Clean tem paixão por cuidar! Mil Clean, uma empresa brasileira de grande porte, que já está para fora do país há muito tempo com seus produtos! VINAC Consórcios, quem poupa na VINAC, realiza os seus sonhos! Estamos chegando, abraçando você que é nosso ouvinte querido, que nos acompanha há tanto tempo! Você que curte o nosso programa Parada dos Esportes, todos os dias, sob o comando do Vieira Júnior! E que nas Jornadas Esportivas, sempre está conosco, interagindo através das redes sociais! Você que curte o futebol da CBN Vale, CBN não deixa você na mão! Ela traz o futebol pertinho de você! Futebol Globo CBN! E hoje já temos aqui a nossa equipe escalada! A nossa dupla de folga hoje, Paulo Roberto de Paulo e Antônio Carmo! Estão curtindo ao longe, e o nosso trabalho continua firme por aqui! Eu, Paulo Roberto de Carvalho, estarei com vocês! Nas emoções de São José e Primavera! De Primavera e São José! O jogo é em Campinas! O jogo é no Moisés Lucarelli! As emoções vão rolar leves e soltas no seu rádio! O meu comentarista hoje aqui, ao meu lado, está aqui ele que é o multi-homem! Quem lembra daquele desenhinho, hein? Daquele desenho dos incríveis lá! O multi-homem serve ele, ele se multiplica nas suas atividades! Hoje está comigo aqui o nosso Vieira Júnior! Boa noite, Vieira! Oi, Paulinho! Um grande abraço para você e para o ouvinte ligado na CBN Vale! É um prazer trabalhar contigo! Quanto tempo, hein, Paulinho, que a gente não trabalhava junto! Quanto tempo, rapaz! Nossa, mas é bom demais e bom trabalhar fazendo o jogo da Águia! E com boas expectativas! O São José, que vem aí de ótimo resultado! Resultado até surpreendente contra a Olímpia! Goleada por 4x1! Você que acompanha a CBN Vale sabe de tudo isso! Já esse Primavera, que mesmo estando na terceira posição da competição, não sabe o que é vencer nas últimas duas rodadas! Vem de um empate com o próprio Olímpia por 1x1 e no último confronto acabou perdendo fora de casa para o Rio Preto! É o Rio Preto que está com problema de marmita, o pessoal está comendo marmita azeda, que ia fechar o clube, aquela coisa toda! O Rio Preto foi lá e sapecou o Primavera por 3x1! Mas hoje conversamos com o presidente do Primavera e eles vêm com a expectativa de conquistar os 3 pontos, voltar a vencer na competição para encostar no Noroeste o líder da competição! A gente espera, Paulo, um grande jogo e bastante otimista, muito porque aquilo que nós vimos no último jogo do São José, essa goleada do São José para cima da Olímpia foi muito convincente! Esperamos que não seja só um jogo, aquele jogo que o jogador quer mostrar serviço para o novo treinador e que isso vire uma máxima daqui para frente no campeonato para o São José se firmar no Z8! Viu, Bolinho? Isso! E vamos nessa! Vamos estar levando essas emoções para você! Você que está do outro lado, curtindo a CBN Vale no seu rádio e nas reportagens, hoje acompanhando tudo! Ele sabe tudo, é uma enciclopédia do futebol do Vale, ele está ligadinho também em tudo o que acontece na motivação da Águia, no time do Primavera que é o adversário e ele está chegando aqui no microfone da CBN Vale, vem comigo, boa noite, Valtencer Vicente! Boa noite, Paulo Roberto de Carvalho, um grande abraço, Vieira Júnior e a você, nosso amigo ouvinte aqui da CBN Vale, o São José começou o campeonato mal, cresceu, reagiu, queria entrar na zona de classificação, conseguiu, mas agora o desafio é continuar entre aqueles que mais adiante estarão na reta final do campeonato. O desafio de hoje é interessante, o adversário tem um ponto de vantagem, ou seja, vencendo, o São José ultrapassará mais um concorrente e talvez outros, dependendo dos demais resultados da oitava rodada do Paulista da Série A3. No time que começa o jogo, a única novidade é a volta de Pablo Volante, que tinha saído por terceiro cartão amarelo e reassume o lugar deixado para Joviel. Mas a grande novidade da Águia é o atacante Lucas Lima, em sua terceira passagem pelo São José. Foi bem em 2018, foi muito bem no ano passado, campeão da Bezinha, subiu com o time para a Série A3, aí quis jogar a Copa do Brasil, foi para o Luverdense, Mato Grosso, lá disputou o estadual, na Copa do Brasil passou pelo primeiro adversário, parou no segundo e agora voltando ao São José, ficará como opção de banco para o decorrer desta partida, que não será na casa do adversário. O estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba, não tem sistema de refletores para esses jogos de horários noturnos, conforme atual momento do protocolo de combate à pandemia, e que vai continuar mais um pouco. A fase de transição está mantida nesse período aí dos próximos dias, pelo menos por mais duas semanas. Então, a partida será no Moisés Lucarelli, o tradicional estádio da Ponte Preta. Esse Valtencir Vicente, atento a tudo, estará trazendo todas as informações para você sobre São José e Primavera, sobre Primavera e São José, direto da cidade de Campinas, do estádio Moisés Lucarelli, que já recebe os quero-queros ali no seu gramado, se preparando para a partida. Nenhum torcedor, obviamente, estádio fechado, mas os quero-queros estão ali aproveitando esse momento. São 19 horas e mais 47 minutos, daqui a 13 minutos a bola rola. E completando aqui o giro das nossas informações, na nossa mesa central, na técnica central, a presença dele, o nosso garoto Edson Ramiro, levando esse sonzão da CBN Vale para todo mundo. A nossa direção de esportes é de Paulo Roberto de Paula e de Antônio Carmo. José Geraldo Amoroso Jorge é o nosso diretor-geral. Paulo Roberto de Carvalho está abraçando você e renovando o convite. Continue conosco. Nós vamos a um rapidíssimo intervalo apresentando os nossos patrocinadores e, na sequência, as escalações e tudo mais sobre Primavera e São José, nas ondas do seu rádio. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu achamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Feste Esportes. O grupo Mil Clean há 20 anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora o grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. Futebol, vamos ver bem. Estamos de volta a 19 horas 51 minutos. Daqui a nove minutinhos a bola rola em Campinas. E você é o nosso convidado a ficar ligado nas redes sociais, através dos aplicativos ou no seu velho e amigo Radinho de Pilha. Obrigado pela sua audiência. Onde quer que a nossa voz alcance. As equipes já estão entrando em campo. É hora de conferir as escalações. Vamos saber como jogam Primavera e São José. São José e Primavera. Começando pela Águia do Vale. Águia que vem de uma vitória maiúscula sobre Olímpia por 4 a 1. Como joga o nosso São José, Valtenci? A Águia vai começar o jogo com o Thiago Santos. O goleiro, camisa 1. Dênis, lateral direito 2. Gutierrez, zagueiro 3. Douglas Mendes, o outro zagueiro 4. E Oliveira, lateral esquerdo, meia dúzia. No meu campo, Pablo, um dos volantes, camisa 5. Alain Lopes, o outro volante, camisa 8. E Brantinho, o meia, com a camisa 10. Na frente, Lucas Formiga, camisa 7. Gilcinho, com a camisa 9. E Radisley, com a camisa 11. Thiago Santos, Dênis, Gutierrez, Douglas Mendes e Oliveira. Pablo, Alain Lopes e Brantinho. Lucas Formiga, Gilcinho e Radisley, o time que começa. No banco de reservas, o técnico Renato Peixe terá. O goleiro, Douglas Marques, camisa 12. O lateral, Carlos, camisa 13. O volante, Josiel, camisa 14. O zagueiro e volante, Carlinhos, camisa número 15. O meio-campista, Lucas Gomes, com a camisa número 16. E os atacantes, Santiago 17. E Lucas Lima, com a 18. É a Águia do Vale. Aí está o São José definido, escalado e detalhado pelo Valtenci Vicente. O adversário, Primavera, da cidade de Indaiatuba, que está mandando seus jogos aqui no estádio Moisés Lucareles. Ali em Campinas, no Moisés Lucareles. O Primavera definido, escalado, vem de derrota. Como joga o Primavera hoje, Valtenci? E vem com apenas uma alteração, entrando Emerson, no lugar do atacante Dudu. O time do técnico, Ademir Fezã, começa o jogo com o André Luiz, o goleiro 12. João Vitor, camisa 2. Rodrigo Arroz, com a camisa 3. Renato Vich, com a camisa número 4. E Frank Pena, com a camisa meia dúzia. No meu campo, Marcelo, camisa 5. Bonassa, camisa número 8. Samuel Guedes, com a camisa 11. E Emerson, com a camisa 10. Na frente, Wagner, camisa 7. E Eduardo Júnior, com a 9. André Luiz, João Vitor, Rodrigo Arroz, Renato Vich e Frank Pena. Marcelo, Bonassa, Samuel Guedes e Emerson, Wagner e Eduardo Júnior, o time que começa. No banco de reservas ficam Frank, goleiro, e mais 13. Lucas Silva, 14. Otilo, 15. João Pedro, 16. Juninho, 17. Tibúrcio e número 18. Dudu. É o Primavera, aniversário da Águia. É, as equipes já estão ali perfiladas para ouvindo o hino nacional brasileiro. São José, todo de branco hoje. O time do Primavera, todo de vermelho. E o quarteto de arbitragem de amarelo. Qual é o quarteto de arbitragem definido pela federação para comandar o jogo de hoje, Volta e C? No apito, João Batista do Nascimento Avelino. O assistente um, o Daniel Paulo Zioli. O assistente dois, Bruno Silva de Jesus. Depois ainda completam a equipe, o Alester Clauli da Costa Tambeli, quarto árbitro. E o Antônio Rogério Batista do Prado, o avaliador de campo. Portanto, João Batista do Nascimento Avelino. A pita, os bandeirinhas, São Daniel Paulo Zioli e Bruno Silva de Jesus. 19h55, já já a bola rolando no rádio São José no Pedaço. Obrigado pela grande audiência, pela interação através do Facebook, através do Instagram, através das redes sociais. Obrigado pela sua audiência, você que também está curtindo aí com o seu radinho. Nos prédios, você que está na portaria, esperando uma vitória do São José. São José vai com tudo. O artilheiro Lucas Lima, como o Valtancio já disse, está no banco, esperando a sua hora. Ele quer meter gols, ele quer voltar à boa fase. Mas hoje tem uma rodada meio que completa aí, já para a oitava rodada. Que nós teremos à frente aí, quatro jogos às 20h, mais quatro às 22h. E o Vieira Júnior vem conferindo para a gente o que que rola mais, além de São José, além de Primavera e São José. Hein, Vieira? Pois é, Paulinho. Além de Primavera e São José, jogo marcado para as 20h. Os outros três jogos das 20h serão Olímpia e Bandeirante de Birigui, no estádio Tereza Breda, lá em Olímpia. Também teremos Voto Poranguense e Noroeste, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Além de Penapolense e Linense, no Tenente Carriço, em Penápolis. Os jogos, os quatro jogos das 10h da madrugada serão entre Nacional e Barretos, no José Liberate, em Osasco, São Paulo. Teremos Marília e Batatais, no Bento de Abreu, São Paio Vidal, o Abreuzão, lá em Marília. Além de Capivariano e Comercial, no Benedito Aguinello Castelano, em Rio Claro. E complementando a rodada, a oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A3, com Desportivo Brasil e Rio Preto. Jogo marcado para as 10h da noite, na Arena Barueri, Paulo Roberto de Carvalho. Beleza, beleza. Os equipes já estão se posicionando aí, hein, Valtensi? Por início da partida. Bola que vai rolar daqui a pouco. Vale lembrar que nesse campo, justamente nesse campo, nós tivemos, na última quarta-feira, o Derby Campineiro. A Ponte Preta recebeu o Guarani, perdeu, aliás, ganhou por 3x1, manteve as chances de classificação no Paulistão. Mas aí, assunto de primeira divisão. No São José, é bom lembrar, São José joga hoje contra o Primavera, na condição de visitante. Na segunda-feira, tira outro jogo fora de casa contra o Barretos. Em termos de movimentação externa, Lucas Lima, 25ª inscrição do time, que tem o direito de completar a lista de 26 até antes da décima penúltima rodada. O São José, portanto, ainda tem um tempo pra contratar mais um jogador ainda nessa primeira fase do campeonato. O técnico Renato Peixe pediu pra avaliar melhor o elenco. Ele que chegou recentemente, assumiu no sábado passado no hotel da concentração, daquele 0x0 contra o Esportivo Brasil em Osasco. Depois trabalhou no jogo da última quarta-feira, da última terça-feira, nos 4x1 contra o Olímpia. E agora poderá trabalhar no banco de reservas. Acontecia o seguinte, o técnico Ricardo Costa dispensado precisava entrar em um acordo com a diretoria do São José pra assinar a rescisão de contrato. A rescisão era necessária em termos de exposição no boletim informativo diário da CBF. Isso já ocorreu e, pelo jeito, pela imagem, é o Renato Peixe que já está ali no banco de reservas. Porque a cara dele, a figurinha dele também teria que aparecer no álbum lá do BID, viu, Paulo Roberto de Carvalho? É verdade, Valtenci. Tem que aparecer no BID pra poder ser liberado. Essa é a expectativa pra que ele possa estar participando tranquilamente dentro dessa partida. E nós acreditamos que, realmente, pela imagem, o Peixe já está ali pra comandar o time à beira do gramado. As equipes já estão se posicionadas, já estão posicionadas ali. A saída pertence à equipe vermelha do Primavera. Primavera fica à esquerda do seu rádio. O São José, neste primeiro tempo, fica à direita. Está tudo quase que pronto. Estão ali respeitando um minuto de silêncio em homenagem às vítimas, às mais de quatrocentas mil vítimas do Covid-19 em nosso país. Daqui a pouquinho, a bola rola, leve e solta aqui no seu rádio. Você é nosso convidado. Continue conosco. É uma semana cheia de emoções pra você. Apita o árbitro. Bola rola! Futebol, vamos ver ele! Paulo Carvalho! E vem comigo! Wagner já tentou. Olha a batida de fora da área. O Primavera bateu. Do Primavera! No primeiro ataque, no primeiro lance, levantamento do Wagner, a zaga afastou e fora da área. O Emerson pegou de canhota e mandou pro fundo da rede. Comecinho de jogo, nada bom pra Águia. O Primavera foi pra rede. Na ajeitada de bola de cabeça, o Emerson chegou batendo na meia-lua e mandou no canto direito do goleiro Thiago Santos, que nada pôde fazer. Me conta essa aí, Valterci. Tudo bem que o time do Primavera teve o mérito de ser rápido, de trocar passes, de fazer uma inversão legal e de ter o Emerson de frente, batendo firme, pegando bem na bola e jogando no canto direito. Mas é lógico que a Águia dormiu, não acordou. O Despertador não tocou pra Águia e agora o prejuízo já vem logo no primeiro minuto. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Quem sabe seja apenas o começo de uma história que será diferente. Mas, realmente, Primavera, 1x0, como se dizia antigamente da Paula Roberto de Carvalho. Gol relâmpago. Pois é, um gol relâmpago com 30 segundos de bola rolando. O Primavera foi pra rede. São José tem que responder rápido. Tem que ir pra cima. Tem uma falta ali pelo setor esquerdo. Pode acontecer um chuveirinho pra dentro da área. Quem sabe sai o empate rapidinho também. Denis está na bola pra cobrança. Prepara-se ali pra fazer a cobrança. São José vai povoar ali a pequena área. A área da equipe do Primavera tentando o empate. Começou com uma situação positiva. O time do Primavera já marcando. Mas o São José vai dar a resposta. Prepara-se pra cobrança, Denis. Autorizado ali ainda não. Prepara-se aqui pelo setor esquerdo. É um pouquinho... Quase pertinho ali da bandeira do corner. Vai levantar pra boca do gol. Sinal de perigo. Gutiérrez está por lá. Levantamento de Denis pra boca do gol. Fecha todo mundo. A bola foi desviada. Vai pela linha de fundo. É só tiro de meta pro Primavera fazer a cobrança, Valtenci. Não faltou vontade. Pelo menos para o José Enz que foram pra área buscar o levantamento do Denis. Mas não conseguiram do jeito que era necessário. E aí tiro de meta, Primavera com 1x0 com o gol relâmpago aqui nesse jogo que nós estamos acompanhando de longe que acontece em Campinas. Padaria Flor de Pê tem dois interesses em São José pra melhor atender você. Tem a padaria Flor de Pê no Jardim Aquários. Padaria Flor de Pê no Jardim Paraíso. Fernando e Renato Evaristo torcendo pelo São José. Futebol, vamos ver ele. E você também é ligado. Lá vem São José descendo a ladeira lá pelo setor direito. Gutiérrez serviu a Denis. Denis meteu o pé direito na bola. Jogou tentando buscar o campo de ataque. A zaga já respondeu. A bola sobrou com Pablo. Pablo voltando ao time. Hoje rola a bola ali na intermediária pra Douglas Mendes. Ele vira pra esquerda. Buscou o jogado ali com o bom lateral Oliveira. Oliveira pra Branquinho. A cabeça pensante do São José. Branquinho vira todo o jogo lá pelo setor direito. São José vai descendo na pressão. Vai em busca do gol de empate. Tomou o gol no comecinho. Tava frio ainda. E ele tomou o gol de abertura aqui na cidade de Campinas. Lá vem São José descendo. Bola solta na intermediária. Branquinho tá no meio de dois. Perdeu bola pra Marcelo. Marcelo recupera pelo time do Primavera. Atrasa lá pro goleirão. O goleiro André Luiz. Ele movimenta com os pés. Aliás, o time do Primavera joga muito com os pés. Acabou se complicando e cede o lateral pro São José lá pelo setor direito. Tem pressa. Águia já cobrou. A bola sobra na intermediária ali com Pablo. Pablo entregou mal. Entregou de presente. Recupera o time do Primavera com bonassa. Faz o giro em cima da marcação. Recebe a falta. Juizão parou. Geral e marcou. Volteci. E falta marcada. E a chance pra realmente acalmar o jogo. E vai tocando o time da casa. Paulo. Nova Tintas. Impermeabilizantes. Eficaz pra quem usa. Lucrativo pra quem vende. É só falar com a Giga Vale. Com o Giovanni. A parceria da Nova Tintas. Impermeabilizantes. Quando desce a equipe do Primavera. Olha a batida pra boca do gol. Gol. Gol, 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 gol. Do Primavera. foi pra rede de novo Eduardo Júnior o centroavante botou lá dentro apagando o ânimo da águia o que que tá acontecendo com esse time invadiu a área na saída do goleiro, bateu pro fundo do gol canto esquerdo baixo, tá na rede São José no apagão no comecinho do jogo com menos de 5 minutos tomando 2 do Primavera me conta aí Valtenci brincadeira hein Paulo dormiram na marcação do meu campo os jogadores estão todos de um lado e o passo aprofundado no corredor da meia esquerda pegou o Eduardo Júnior descendo livre teve gente que ameaçou levantar a mão pra pedir impedimento mas não teve jeito e o Eduardo Júnior com categoria na saída do goleiro que ficou no meio do caminho não deu pra abafar também não deu pra guardar a posição aí o Eduardo Júnior só com a perna direita cutucou por baixo, colocou em diagonal no canto esquerdo parece mentira né 5 minutos de jogo e 2 a 0 já para o Primavera 2 a 0 por Primavera 2 a 0 por Primavera Vieira Júnior o que que é isso? que apagão é esse que tá acontecendo com a Águia do Vale hoje Vieira? é Paulo, você resumiu bem quem tá acompanhando a sua transmissão quem tá vendo pelas plataformas o jogo literalmente apagão não tem outra explicação São José não entrou em campo não acordou 2 ataques do Primavera em 5 minutos 2 a 0 e veio mais Primavera agora não vai dar nada mas olha, realmente assustador esse início de começo esse início de partida pro São José até porque não teve jogo simplesmente 2 ataques do Primavera 2 gols da equipe que hoje é a mandante me estranha esse São José no começo do jogo pois é, o São José decepcionando nesse comecinho o time completamente diferente do que vimos contra a equipe do Olímpia no meio de semana mas vem o São José pro campo de ataque ergueu bola lá pra dentro da grande área o lateral do São José o Oliveira Zaga já afastou recupera a bola aqui na intermediária é o Branquinho, o Branquinho faz o giro em cima da marcação caiu, o Juizão parou, geral marcou a falta é falta que o Branquinho já cobrou rapidinho já chamou ali no campo de ataque é o Gilcinho Gilcinho pra Alain Lopes bateu pra boca do gol pegou, largou, pegou de novo o goleiro tava atento ali o goleirão André Luiz como não havia ninguém do São José nas proximidades deu tempo para o goleiro ir buscar a chamada segunda bola e aí o São José tentando uma articulação ofensiva pra quem sabe fazer algo diferente o técnico é lá pro texto e orienta os jogadores do banco a Águia tenta encontrar um caminho no jogo Milclin, paixão por cuidar de você Milclin também está conosco Futebol Globo CBN e o São José vai à luta coloca seu bloco na rua lá pelo setor direito com o Lucas Formiga agitamento, levantou pra boca do gol chega a zaga, a bola voltou batida pra boca do gol, pra fora do gol teve chances ali dentro da grande área bateu por sobre o gol levou o perigo, o Radisley nessa, Valtenci e aí o Radisley fica se lamentando porque ele pegou bonito na bola no cruzamento que veio da direita que esconde primeira e não deu sorte não porque a bola passou perto do ângulo esquerdo raspando, tocando aí no travessão o goleiro estático não tinha mais nada pra fazer também tem essa, né? o começo de jogo deu tudo certo pros caras e essa do Radisley não entrou, Paulo redes sociais o que que tá agitando por aí Vieira Júnior? Pois é, Paulinho o senhor Hélio Alves tá acompanhando a gente o João Paulo Carolina também tá acompanhando o Tony Tony lá em Suzano a Denise Maria falou não acredito com esse resultado aí o Emerson Rodolfo também falou assim liguei o Radinho e já tá 2 a 0 não acredito tô aqui no Frei Galvão Zona Leste acreditando na virada da Águia é, você ligado na CBN a CBN ligada em você as emoções do futebol da Série A3 vamos acordar São José o jogo é noturno mas não é hora de dormir ainda vamos à luta vamos buscar o resultado lá vem Branquinho tentou de cabeça buscar ali o setor de ataque tentava o Gilcinho a bola foi atrasada ali pro goleirão goleirão Mandré Luiz meteu o pé na bola jogou pro campo de ataque ela vai chegar aqui pelo setor direito correu atrás dela o João Vitor a bola acabou saindo foi embora pela linha lateral lateral pro São José aqui no campo de defesa já movimentou bola já saiu jogando por ali o lateral Oliveira Oliveira toca a bola na intermediária pra Pablo Pablo o lançamento foi feito ele buscava o ataque buscava o formiga interrompe no meio do caminho rouba a bola o time do Primavera e sai jogando sai jogando aqui no campo defensivo com Rodrigo Arroz Rodrigo mete o pé direito na bola joga pro campo de ataque amorteceu por ali o Samuel tocou bola na direita pra o João Vitor João Vitor trabalha pelo meio gira jogada tentava buscar ali o Wagner a bola acabou saindo é lateral pro São José no campo de defesa e atenção torcedor você ligado aqui no futebol da CBN a bola rola o tempo não para e você torcedor amigo se liga no tempo comigo o eletrônico do Edson Ramiro já marcou e você vai conferir comigo dez dez minutos de bola rolando primeiro tempo de jogo em Campinas do Moisés Lucarelli o placar olha acredite vou te falar e você acredite nessa placar aqui na cidade de Campinas tem Primavera 2 São José 0 os outros jogos da série a três todos 0 a 0 jogos que começaram às oito da noite Olímpia e Bandeirante Voto Poranguense Noroeste Penapolense Linense todos 0 a 0 lá vem São José lá vai rádio tenta o jogado a bola acabou saindo pela linha de fundo é só tiro de meta pro Primavera fazer a cobrança Vinac Consórcios quem poupa na Vinac realiza os seus sonhos A emoção do futebol é só aqui na CBN Vale Olha Vieira esse campeonato da série 3 parece o programa do Ratinho rapaz é cheio de loucura é uma loucura atrás da outra lá vem São José tentou ali o rádio tentou bater bateu meio que prensado a bola acabou vai pras mãos do goleiro André Luiz pra fazer a defesa tô dizendo que é um campeonato resultados que acontecem o Marília perdeu lá pro Bandeirante esse Primavera que vem de derrotas aí acaba em 5 minutos fazendo 2x0 no São José é um campeonato meio que equilibrado no que é bom e no que é ruim é um campeonato montanha-russa você sobe e desce uma questão de segundos aí o São José que vinha embalado pela vitória goleado e agora já em menos de 5 minutos já toma 2 gols mas o que eu tô gostando Paulo embora a gente não pode fugir da realidade vai ser um jogo de recuperação pro São José porque não é fácil você tomar 2 gols em 5 minutos o São José tá como se o jogo estivesse 0x0 um bom toque de bola ali no meio de campo é claro com mais tranquilidade o time do Primavera tem 2 a seu favor mas o São José tá ali tá mordendo tá buscando na intermediária defensiva da equipe do Primavera quem sabe faz um golzinho põe fogo no jogo pro São José pro Primavera tá tranquilão tá segurando por aí já começa a segurar o jogo e isso pode ser bom pro São José Vieira Júnior falou aqui em nome da central das antenas que tem tudo para a sua TV central das antenas ali na Rubião Júnior 316 no centro da cidade tudo em produto century o time do Primavera sai jogando no campo defensivo trabalha muito com os pés é a novidade no futebol brasileiro ele mete o pé na bola joga pro campo de ataque João Vitor tentava por ali o Samuel a bola sobrou pra zaga do São José recuperação aqui com o Douglas Mendes Douglas Mendes domina sai jogando agita a jogada aqui no campo de defesa é gol acontecendo a bola tá entrando na rede você fica bem informado lá vem São José a bola com o Jusinho pintou o goleiro caiu levantou fez aí o giro vai meter bola de canhota branquinho uma pouca no gol gol dáguia pelo céu do Brasil vai esse azul foi pra rede São José respondeu rápido numa bola jogada na pela direita uma boa tranja do ataque do São José bola de fundo jogada pra dentro da área do Jusinho Jusinho ali achou o branquinho chegando e ele com aquela categoria que já é peculiar botou no fundo da rede do Primavera descontando pra águia branquinho botou lá dentro e você viu tudo aí uma grande jogada do Jusinho ao ser lançada em profundidade invadiu a área pela meia direita driblou o goleiro por fora perdeu o equilíbrio chegou a cair mas rapidamente se levantou e teve calma pra ir a linha de fundo cortar de novo o goleiro pelo lado de dentro e levantar com categoria na medida só para o branquinho livre meter o pé na bola e fazer o gol do São José o primeiro do jogo agora não tá mais dois a zero tá dois a um Paulo Roberto olha você torcedor amigo você que tá ligado na CBN vale fale comigo eu acredito no São José eu acredito no São José Vieira méritos pro Jusinho que fez grande jogada recebeu a bola por ali talvez até tenha sido tocado pelo goleiro mas preferiu insistir na jogada como relatou bem o Voltencira ele fez a finta no goleiro ficou caído no chão e teve a tranquilidade e a percepção de ver o branquinho chegando pelo meio e aí o branquinho tem categoria de primeira tocou pro fundo das redes e eu falei o São José pressionava e um gol poderia colocar fogo no jogo olha só como as coisas mudam o São José neste momento tem o domínio da partida e vem pra cima Paulo é e você disse bem São José tranquilo São José não se desesperou com os dois a zero lá vem São José pro jogo Formiga dominou fez a finta pra lá pra cá balançou o corpo tentava a finta ali em cima da marcação chega bonassa faz o giro em cima dele sai jogando e recebe a falta do campo de defesa é falta pra equipe do Primavera fazer a cobrança nova tintas impermeabilizantes eficaz pra quem usa lucrativo pra quem vende nova tintas em parceria com a Giga Vale nova tintas impermeabilizantes você ouvinte é a nossa meta pensando em você procuramos fazer o melhor sempre professor Alberto Simões sempre procurando fazer o melhor tudo que aprendemos com o grande mestre lá vem o time do Primavera levantamento de bola feito responde o São José trabalha aqui pelo setor esquerdo vamos lá São José bola com rádio aproxima-se da marcação vem descendo aqui pelo setor esquerdo sai da ponta tenta fugir pro meio fez o break tocou o bola no fundo ali pra Oliveira levantou pra boca do gol vai subir de cabeça cabeçada pra boca do gol passa pela boca do gol vai pela linha de fundo na cabeçada do Formiga ela passou isso aqui ó ela passou pertinho do gol do goleiro André Luiz quase quase o São José na rede de novo voltem-se realmente faltou pouco Oliveira fez ótimo levantamento logo da esquerda sai o Lucas Formiga antecipando se é o lateral esquerdo o Frank acabou ali ele e Formiga tocando de cabeça meio desequilibrado mas assustando o goleiro porque o toque em diagonal passou perto da trave direita e o goleiro já estava batido jogo parado centroavante da equipe do Primavera o Eduardo Júnior tá caído vai ser atendido pela arbitragem a bola tá rolando jogos acontecendo vamos conferir com o nosso Vieira como é que estão os placares aí dentro dessa rodada que começou agora há pouco a rodada número oito Vieira tivemos um gol Paulo além dos três lá em Campinas em Mirassol onde o Voto Poranguense está mandando seus jogos o Noroeste abriu o placar com Yamada de cabeça aos doze da primeira etapa portanto o Voto Poranguense zero Noroeste um os outros dois jogos Olímpia e Bandeirante e também Penapolense e Linense zero a zero às dez da noite tem Nacional e Barretos Marília e Batatais Capivariano e Comercial Desportivo Brasil e Rio Preto Paulinho Alô Márcio Vergueiro um grande abraço meu amigo meu querido mora aqui ó no meu lado esquerdo Márcio Vergueiro está curtindo a gente através das ondas através dos aplicativos e também das redes sociais obrigado pelo seu carinho e você também que está aí do outro lado acreditando no São José São José vai a luta domínio de bola feito a bola já está rolando com Gutierrez Gutierrez toca a bola ela vai ser devolvida ali para o goleiro vai recomeçar ali o Thiago Santos ele toca a bola curtinha ali na chegada da área perigosa com Douglas Mendes ele vem trazendo o São José para o campo de ataque buscou Pablo Pablo abre espaço chama ali pela meia Gutierrez Gutierrez domina tem Denis pedindo vai rolar ali na direita Denis acabou bobeando a bola acabou saindo é lateral para a equipe do Primavera pelo setor esquerdo favorável ao time de Indaiatuba que manda seus jogos no estádio da Ponte Preta o Primavera de Indaiatuba São José vai a luta dois a um já deu aquele alívio ali em termos do time que começou mal nos primeiros minutos de jogo tem muita coisa para acontecer mas o Primavera é valente vai descendo lá pela esquerda domínio de bola de Eduardo Júnior tentou no fundo bateu o goleirão tirou com os pés chega na cobertura da zaga tira o perigo dali a bola volta com o Primavera na chegada da área perigosa domínio vai ser feito ali com camisa 10 Emerson arrumou na esquerda olha a batida para a boca do gol passa por todo mundo se tivesse um pezinho ali vermelho a bola vai para a rede em Valtenci e o pezinho foi na bola para a sorte do São José não alcançou o cruzamento rasteiro por baixo quando a defesa do São José tentou sair jogando e atraiu de novo o perigo quase se complica a águia no lance e atenção torcedor a bola rola VINAC consórcios quem poupa na VINAC realiza os seus sonhos a bola rola o tempo não para e você torcedor amigo vai se ligar no tempo comigo o nosso Edson Ramiro já detonou o tempo ali vinte minutos vinte minutos etapa inicial de jogo em Campinas do Boisés Lucarelli série A3 oitava rodada no placar eu vou falar para você primavera está na frente primavera vem descendo olha a bola dominada lá pela esquerda perigo para a boca do gol cruzamento toque gol do primavera Eduardo Júnior de novo centroavante aproveitando o cruzamento da esquerda a zaga fica olhando o passeio do primavera dentro da pequena área ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede fazendo o terceiro gol do primavera o que está acontecendo com essa defesa me conta esse gol Valtenci olha a bola eu tinha o passeio daquele jogo no qual o cara pensa que joga mais do que está fazendo quer sair jogado quer limpar a jogada clarear o lance dentro da área vai com o PSM para a dividida fecha o caminho foi uma jogada é claro de mérito do primavera que colocou seis jogadores ali na bafa o lateral esquerdo o Frank Pena chegou rapidamente se apresentou foi ao fundo cruzou por baixo mas a defesa do São José que coisa lamentável impressionante três a um primavera pois é o Renato Peixe vai ter que dar um grau nessa defesa aí porque olha está uma verdadeira passarela ali a defesa do São José São José tomou o terceiro na hora que eu estava girando o placar contando para você já estamos na marca de vinte e um vinte e um etapa inicial de jogo aqui no aliás no estádio Moisés Bucarelli em Campinas o placar eu conto para você primavera tem três São José só tem um pela série a dois ontem à noite o Juventus perdeu em casa para a portuguesa a portuguesa três a um e o Taubaté enfim conseguiu vencer três a dois para cima do São Bernardo você ligado na CBN Vale a CBN Vale ligada em você o jogo está parado em Campinas jogador de São José está caído está sendo atendido por ali o camisa onze Hadsley aliás era o camisa número cinco Pablo foi ele mesmo que tomou a traulitada em Valtensier foi agora com pé forte para dividir do jogador do primavera também não aliviou e o Pablo acabou levando a pior é claro que ele não faz cera o time dele vai apanhando de três a um no jogo mas pelo jeito até sobrou um cartão amarelo ali para o jogador do primavera não deu para enquadrar ali quem teria sido divertido viu Paulo pois é houve o cartão amarelo ali deu para pegar e vira não confesso que não eu estava fazendo anotação aqui e o detalhe é o seguinte pela internet o Frederico Caranguete falou o seguinte o problema é o Renato Peixe no banco tem que botar ele na arquibancada que na arquibancada deu sorte o Renato Peixe falou aí o nosso querido Frederico Caranguejo tem também o Cleiton Albino Tomaz está acompanhando acredita no São José a Denise Maria Tatiana Moraes dizendo eu acredito o Hélio Marciano quem mais está aqui o Kleber Siqueira Júnior José Roberto Brito Denise Maria de novo todo mundo acompanhando a sua transmissão Paulo obrigado pela sua audiência um carinho grande com você torcedor amigo gol 20 da nossa CBN Vale você sabe CBN Vale aqui tem jogo oferecimento Vinac Consórcios quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos a emoção do futebol é só aqui na CBN Vale vai pegar fogo esse jogo aí me diga Vavi bom cartão amarelo para o Pablo o volante do São José que deu uma pegada forte no Bonassa número 8 com jeitão de revide acho que aquele cartão amarelo inicial era do Bonassa com certeza vai ter se matou em cima lá vem São José vamos lá São José vamos meter mais um bola solta na esquerda para o São José Conrad levantou para a boca do gol desvio da zaga tira o perigo dali a bola vai com o João Vitor faz a finta em cima da marcação sai jogando pelo time do Primavera mete o pé direito na bola joga para o campo de ataque interrompeu no meio do caminho o Douglas Santos a bola dominada na intermediária o Douglas Mendes aliás tocou no meio a bola para o Alan Lopes Alan abriu lá pelo setor direito lá vem São José descendo a ladeira avançando com o Dênis Dênis tentou tocar errou passe Dênis domínio de bola do time do Primavera como voltou mal para o São José esse Dênis lá vem o time do Primavera sai da ponta vem para o meio bola com o Wagner Wagner abriu espaço para o centro avante artilheiro vai descendo lá pelo setor esquerdo aliás que era o lateral esquerdo da equipe do Primavera o Frank Pena tentou cruzar estava tranquilo ali atento o goleiro do São José saiu e fez a defesa já jogou bola para o campo de ataque para ninguém a bola vai se oferecer tranquila para a zaga do Primavera sair jogando Milclin Milclin paixão por cuidar Milclin uma empresa do Vale do Paraíba para todo mundo lá vem o time do Primavera São José vai buscando ali recuperação quando estava bem na partida Vieira quando estava em cima ali para buscar o empate acabou sofrendo o terceiro gol mas tem muito tempo o jogo está aberto não é Vieira o jogo está completamente aberto Paulo mas eu ia chamar atenção justamente por aquele lado direito do São José que foi por onde saíram todas as jogadas de perigo da equipe do Primavera e justamente quando eu ia te chamar saiu o terceiro gol a zaga do São José me parece realmente perdida me parece não está perdida não é à toa tomar três gols em vinte minutos é porque alguma coisa tem de errado e outra coisa quando o São José fez o seu primeiro gol foi todo mundo para o ataque e desguarneceu a defesa consequentemente acabou sofrendo o terceiro gol mas o jogo está aberto o São José aparentemente de uma forma geral parece não ter sentido os gols por mais que sejam doloridos e o São José pode ainda de repente descontar ainda dentro desse primeiro tempo já já a Volteci vai dizer quem que o São José já tem no banco ali para poder mudar o panorama do jogo lá vem o time do Primavera lançamento de Wagner jogou para o campo de ataque resposta de cabeça a zaga do São José afastou, tirou a bola vai sobrar na intermediária com o Marcelo Marcelo pisa na bola faz o giro toca na frente busca o ataque tentava a jogada acabou recebendo a falta juiz da partida vai para cima ali falando com o jogador do São José uma falta dura jogador do Primavera está caído ali Volteci fica caído é claro que não vai ter pressa para se levantar o Emerson em relação ao banco o Paulo o São José tem de opções ofensivas o Lucas Gomes meio campista e os atacantes Santiago e Lucas Lima olha o Primavera lá vem o Primavera bola solta na esquerda é para a Franquipena foi no fundo bateu para a boca do gol o desvio do Primavera do Primavera mais uma bola de fundo lá pela esquerda o caminho livre da esquerda para o time do Primavera Franquipena desceu bateu o rasteiro houve o desvio do camisa 8 do São José Alan Lopes mandando contra a própria rede é o Primavera anunciando uma goleada na cidade de Campinas Volteci o negócio é o seguinte o jogador do Primavera estava caído esperando que o jogador fosse levantar para a falta ser cobrada aí resolveram eles do Primavera cobrar rapidamente e o João Franck lateral esquerdo foi embora o Franck Pena no que ele bateu cruzado a defesa do São José voltando o Denis ficou a perna tentou cortar e a bola ao bater no Denis entrou do outro lado 4 a 1 jogadores do São José correm para cima do árbitro argumentando que tinha que esperar o apito para a reposição para a cobrança da falta que não era para ter cobrado de forma rápida e não adianta reclamaram reclamaram mas está 4 a 1 agora para o Primavera com 28 minutos de primeiro tempo Paulo pois é Valtencia deu um brancão no São José de novo caminho livre como Vieira já disse ali pelo setor esquerdo realmente o time do Primavera aproveitando aquele setor para criar as jogadas e chega a 4 a 1 aqui no estádio lá no estádio Moisés Lucarelli na cidade de Campinas São José vai ter que lutar muito dentro do jogo é um jogo que está aberto mas o time do Primavera aproveitando muitas oportunidades São José vem para o jogo lá pela esquerda Valtencia só conferindo aí houve o desvio do jogador Dênis mas também não acabou tocando ali no camisa 8 Alan Lopes Valtencia Alan Lopes pulou ali no meio da área não sei se ele foi o toque dele foi na bola chegou a tocar eu acredito que tocou viu Valtencia porque depois ele até soca o chão ali depois a gente vê no intervalo no replay mas é o menos importante no momento já que o placar é 4 a 1 para a equipe do Primavera no estádio Moisés Lucarelli vem São José para o jogo lá pelo setor direito balança o corpo vai lá Lucas Formiga bateu de pé cai outro para dentro da área afasta a zaga tira Marcelo joga a bola ali para fora da grande área a bola cai de novo com São José levantamento para a boca do gol desviou sobrou ali para Oliveira tentou bater para a boca do gol bateu na zaga vai se perder pela linha lateral lateral para o time do São José permanece no campo de ataque toca a bola branquinho o branquinho deixou ali para a cobrança do Oliveira Oliveira movimenta a bola aqui pelo setor esquerdo lá vem o time do São José descendo a ladeira toca de bola ali do Douglas Mendes Mendes abriu ali para Gutierrez do outro lado chama a atenção ali do jogador Dênis Dênis tocou pelo meio para Alain Lopes devolveu para Dênis lá pelo setor direito pode cruzar pode tentar uma jogada ali com Formiga sai da ponta fugiu pelo meio já perdeu bola vem Gutierrez tenta recuperar a bola joga para dentro da grande área está tranquilo lá o goleiro André Luiz para sair e fazer a defesa é fiquei olhando aqui observando a reação dos jogadores do São José com 4x1 não sei que terão a mesma calma viu Paulo pois é tudo errado hoje para o São José São José já com 30 minutos tomando uma sapecada do Primavera em Campinas e atenção torcedor depois desse lance eu vou conferir tempo e placar para você ligado em todo o grande vale em todo o mundo através das ondas da internet lá vem São José para o jogo vamos descontar São José bola com o Branquinho Branquinho abre os braços pede alguém se deslocando ela cai aqui na esquerda para Justinho tentou levantar para a boca do gol subiu a zaga sobe ali Renato afasta tira o perigo aliás o Rodrigo Arruz tira o perigo da boca do gol a bola cai com o camisa 7 que é o Wagner Wagner atrasou ali para João o João Vitor ele descarregou para o campo de ataque a bola vai acabar saindo ali pelo setor de lateral e atenção torcedor a bola não para o tempo continua rolando e você torcedor amigo se liga no tempo comigo o eletrônico do Edson Ramiro já marcou e você confere aqui na cidade de Campinas 30 31 agora primeiro tempo de jogo e no placar da CBN Vale você confere 4 para a equipe do Primavera 1 para o São José acredite em Penápolis o Penapolense vai perdendo para o Linense 1 a 0 Palmares marcou para o Linense em Votoporanga segue Noroeste 1 Votoporanguense 0 Olímpia e Bandeirantes 0 a 0 lá vem São José resposta da Águia lá dentro da grande área bola tocada ali com o Raze no fundo para a Oliveira levantou para a boca do gol para quem para ninguém subiu a zaga afastou São José vai a luta ali buscar o retorno da bola não consegue a zaga acabou afastando houve ali uma batida o juizão da partida marcando uma falta que favorece o São José é isso é isso é o Pé alto ali acabou acertando o jogador da Águia mas para destacar o seguinte Paulo enquanto você rodava o tempo e o placar do jogo o técnico Renato Peixe não quis mais continuar com o Denis na lateral direita fez a troca colocou o Carlos camisa número 13 que também é lateral é aquela história foi deixando deixando para não queimar o jogador mas com 4 a 1 Primavera deitando e rolando no setor o técnico agora com 4 a 1 aos 31 minutos do primeiro tempo tira o lateral e tem outro Carlos no jogo camisa 13 na Águia pois é perdeu a paciência com o Denis com toda a avenida que estava aberta ali no setor direito de defesa do São José já já o Vieira fala é uma falta perigosa Branquinho prepara para a cobrança quem sabe agora o segundo da Águia toma a distância Branquinho tentou bater bateu na defesa bateu na zaga bateu na barreira ele devolveu de novo para dentro da grande área sobe a zaga afasta tira o perigo dali a bola sobra com o São José no campo defensivo recomeça a Águia vem com Oliveira Oliveira pé canhoto na bola gira todo o jogo lá pelo setor esquerdo setor direito de ataque lá vem São José aproximação foi feita vai para Carlos vai no fundo entrou agora está fresquinho tentou jogar para dentro da grande área chega Renato tira o perigo para fora joga escanteio escanteio é sinal de perigo olha o São José apertando o cerco tem aí a chance de levantar a bola da direita os zagueiros vão para a área afinal de contas 4 a 1 primavera no jogo tomando 4 no lombo a Águia na cidade de Campinas mas pode chegar lá vem lá escanteio levantado para dentro da grande área olha a cabeçada para a boca do gol para fora do gol liga de fundo é só tiro de meta é só tiro de meta por primavera o técnico Renato Peixe perdeu a linha tirou o Dênis com 30 minutos hein Vera perdeu dos 4 gols 3 saíram pelo lado esquerdo de ataque lado direito defensivo do São José por onde atua o Dênis né então o técnico já você falou bem perdeu a paciência com o Dênis substituiu lateral por lateral vamos ver se melhora esse resguardo ali agora o jogo Paulo apesar dos 4 a 1 continua aberto continua franco e o São José aparentemente não sentiu é obviamente que o Volta se relatou bem não vai ficar mais com aquela tranquilidade afinal de contas está perdendo de 3 de diferença está 4 a 1 o jogo para o Primavera mas o São José ainda está buscando está aparentemente tentando controlar as coisas e chegar aos gols fazer um de cada vez se possível Central das Antenas tudo para a sua TV Central das Antenas tudo em produto century fale com o Fabinho Fabinho deve estar triste rapaz Central das Antenas Rubião Júnior 316 lá vem São José Oliveira tentou jogar para dentro da grande área bola bateu na zaga da equipe do Primavera vai em lateral lateral já foi cobrado lá pelo setor esquerdo lá vem São José aperta o cinturão toca a bola com o Hadsley atrás aqui para Douglas Mendes Douglas domina tudo isso no campo de ataque domina tocou para Gutierrez lá vem o zagueirão meteu o pé direito na bola jogou a bola da zaga afastou o Douglas tentou responder por ali a bola sobra de novo com o time do Primavera que sai jogando sai jogando com o Wilson o Wilson vira jogada lá pelo setor esquerdo com o Renato Renato estendeu a bola ali no setor de defesa ainda com seu companheiro de defesa acaba atrasando para o goleiro com os pés trabalha o time do Primavera no campo defensivo sai jogando aqui pelo setor direito lá vem o Renato levanta a bola para o campo de ataque a bola vai ser oferecida ali para o centroavante da equipe do Primavera mas já estava marcado o impedimento parou o geral marcou o impedimento do ataque da equipe vermelha de Indaiatuba volta em cima do Eduardo Júnior quando a bola chegou o Douglas Mendes estava à condição mas no momento do lançamento pelo menos o Bandeirinho estava bem posicionado pois é quem liga o rádio e fica sabendo desse resultado não acredita num time que jogou na terça-feira e deu uma massa pecada de quatro no Olímpia mas vamos à luta bola com o Carlos Carlos que entrou no lugar do Denis domina pete o pé direito na bola toca para Gutierrez lá vem o zagueirão ele estendeu jogada aqui pela esquerda buscou o ataque buscou o Oliveira Oliveira mata no peito põe na grama desce tem pedido por ali o Pablo ele preferiu tocar pelo meio tocou buscando ali o Branquinho a cabeça pensante domina na chegada da área perigosa rolou jogada para o Gilcinho Gilcinho retrocede jogada para Douglas Douglas tentou bateu na zaga voltou para o Douglas ele jogou ali na frente buscou o ataque domínio de bola feito agora pelo Pablo Pablo serviu no fundo para Oliveira vai cruzar não cruzou parou prendeu chegou a zaga descarregou jogou a bola pelo setor de lateral tem pressa o São José já cobrou a bola vem com Douglas Mendes ele domina agita a jogada na chegada da área perigosa com o Gilcinho Gilcinho tocou por dentro ali para o Branquinho devolveu para o Gilcinho arrumou na esquerda para o Oliveira bateu cruzado bateu na zaga voltou para o Oliveira levantou para a boca do gol olha a cabeçada ela passa a direita do gol vai embora pela linha de fundo quase 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 o São José na rede de novo o Valtenci e o Radisley perdeu uma grande chance porque o Oliveira levantou na medida sozinho o Radisley foi cabecear mandou para fora desperdiçou a oportunidade e apanhando de 4 a 1 quase não resolve nada né não tem jeito e o jogo aberto hein Vira jogo aberto mas olha o olha o Primavera saindo ali agora não deu em nada agora o que me preocupa Paulo o jogo está aberto o São José está pressionando está beliscando tanto é que chegou com perigo muito perigo agora mas o que me deixa preocupado é o seguinte quem estava na intermediária ofensiva de ataque do time do São José era o zagueiro Douglas Mendes se perde a bola mais um contra-ataque por ali pode complicar para o São José é claro precisa tirar a vantagem adquirida pelo Primavera precisa mas não dá para você ficar avançando o zagueiro lá na intermediária de ataque você pode se complicar aí Vieira Júnior falou aí nome da padaria Flor de P lá vem Primavera lançamento lá pelo setor direito dominou por lá o Emerson tentou cruzar para dentro da grande área a zaga afasta a bola sobra lá pelo setor esquerdo com o Samuel tentava domínio atrasou ali jogou bola na intermediária é com o João Vitor João Vitor tentou o toque houve a entrada por baixo ali a falta para cima do Samuel é falta uma falta perigosa e vai pintar cartão amarelo para o Branquinho que na tentativa do desarme aplicou um carrinho e pegou a perna do jogador do Primavera cartão amarelo o Branquinho advertido também no jogo e o Primavera sem pressa nenhuma tem até uma boa falta para cobrar pela meia esquerda pois é e o Branquinho pelo jeito fica fora do próximo jogo com esse cartãozinho amarelo né Vavir o interessante é que ele não está na relação dos pendurados do São José mas nós vimos tomou cartão amarelo em Bauru tomou no último jogo eu acredito que tenha sido o terceiro mas não não vou aqui assinar embaixo por enquanto não beleza pois não Vera é justamente isso que eu ia falar é na relação oficial passada pela assessoria o Branquinho não está com os três amarelos mas enfim vamos aguardar e esperar só para dizer também que lá em Mirassol o Voto Poranguense empatou Murilo aos trinta e três do primeiro tempo agora Voto Poranguense um Noroeste também um segue Olímpia zero Bandeirante zero além de São José um Primavera quatro Penapolense e Linense o Linense vai batendo um a zero o time de Penápolis pois é jogador do Primavera já levantou Samuel Manquitolando por ali e a falta perigosa uma falta que leva extremo perigo para o gol do goleiro Thiago Votense observando aqui a movimentação dos jogadores do São José formando a barreira e marcando ali quatro do Primavera que estão esperando qualquer tipo de ação está ali o time do Primavera vai para a cobrança perigo para a boca do gol me parece o Marcelo vai para a bola para a cobrança do time do Primavera o São José monta a barreira ali protegendo o canto direito quatro homens olha a batida para a boca do gol catafirme o goleiro Thiago pegou firme né se já sai jogando já busca o campo de ataque São José vai a luta São José tem um caminhão tem um caminho longo para buscar nesse jogo perde por quatro a um na cidade de Campinas e você ligado comigo você meu torcedor você que está curtindo você que está participando aí conversando através das redes sociais a bola está rolando o tempo não para e você torcedor amigo vai se ligar no tempo comigo o eletrônico do nosso Edson Ramiro já marcou quarenta quarentinha a etapa inicial de jogo na cidade de Campinas e o placar é esse ó quatro é isso aí gente quatro para o Primavera São José só tem um às dez da noite o complemento desta oitava rodada da série a três com quatro jogos Nacional e Barretos Marília e Batatais Capivariano e Comercial Desportivo Brasil e Rio Preto Padaria Flor de P2 endereços em São José para melhor atender você Abraçando você onde quer que a nossa voz alcance vamos lá São José acorda São José levantamento tentou para a boca do gol a zaga afastou a bola voltou ali com Carlos domina lá pelo setor direito São José vai à luta vai em busca do seu segundo gol vai em busca da recuperação lançamento na direita é para a formiga levantou para a boca do gol atravessou toda a área sobou para o Branquinho ajeitou para a Radley levantou olha o desvio de cabeça para a boca do gol para fora do gol Gilcinho tentou ela subiu demais foi embora pela linha de fundo na boa transa do São José Valtenci o Branquinho pela meia esquerda recebeu olhou para a área e levantou na medida tanto que o baixinho Gilcinho não precisou nem saltar só que na hora de bater com a boca com a cabeça da bola mandou pela linha de fundo perdeu boa chance Vinac consórcios quem poupa na Vinac você já sabe realiza todos os seus sonhos acesse vinac ponto com ponto br futebol vamos o torcedor mais pessimista não esperaria um primeiro tempo desse São José vai ter que marchar todo o segundo tempo para tentar recuperação dentro do jogo desce bola com o Branquinho o Branquinho balança o corpo domina pé direito na bola lança ali pelo meio no círculo central quem domina o zagueirão Gutierrez Gutierrez abriu para Carlos Carlos domina lá pelo setor direito ele vem descendo vem carregando o São José para o campo de ataque viu Formiga aberto deu para o Formiga Formiga devolve para Gutierrez tudo isso no campo de ataque do São José ele troca a bola ali com seu companheiro Douglas Mendes que também já está lá no campo de ataque abriu espaço aqui para a esquerda para Oliveira devolveu tocou com Radley Radley tentou a aproximação chegou com tudo aparece João Vitor mete o pé na bola joga a bola pelo setor de lateral lateral já cobrado com Jussinho Jussinho tocou por dentro para a camisa número 10 que é o Branquinho Branquinho abriu para Oliveira levantou para a boca do gol a bola passou sobrou com Radley ajeitou lá atrás para a batida para a boca do gol espalma o goleiro a bola veio aqui pelo setor esquerdo São José continua na pressão parou 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 por quê por quê por quê parou Valtenci impedimento do Oliveira que cruzou e ficou olhando claro fez um ótimo cruzamento aí na batida da bola ajeitada uma boa defesa assim do goleiro caído do canto direito e depois o lance interrompido por conta do impedimento marcado dá para acreditar na recuperação do São José dentro do jogo com todo o segundo tempo ainda vira olha pela vontade mostrada pelo São José a gente pode até acreditar nós convenhamos é bem difícil é bem complicado você tirar três três gols num tempo só em que pese ainda não terminou esse primeiro tempo jogadores estão mais cansados você correr você defender destruir é muito mais fácil do que você tentar e agora um princípio de confusão ali hein Paulo princípio de confusão ali pertinho da linha que divide o gramado jogadores caídos o time do Primavera se levantou ali que é o Eduardo Júnior o Douglas Mendes está caído ali do São José o que você viu de diferente aí Vavi? o Douglas Mendes foi com muita vontade com muita disposição para cima de uma dividida ali para cima do jogador do Primavera em uma dividida aí ele recebe cartão amarelo os jogadores do Primavera reclamaram entenderam que o Douglas Mendes exagerou na dose fica aquela discussão por ali o árbitro além de advertir o jogador do São José procura também evitar que cresça uma rodinha em torno dele Douglas Mendes fica reclamando é aquela história para quem está perdendo por 4x1 é tempo que vai passando vamos ver quanto agora o árbitro vai crescer no final dessa primeira etapa 44 e 30 estamos caminhando para o final do primeiro tempo aqui na cidade de Camila tem que apagar da memória errando o São José esse primeiro tempo começar um segundo tempo marchando para cima não sei se de repente o Lucas Lima já entrando no time Vieira já já fala sobre isso Lucas Lima que vai fazer sua reestreia no São José de repente ali para poder tentar buscar o resultado o empate já seria um grande resultado mas está difícil viu está difícil Primavera também passou parou de apurrinhar o São José lá vem São José bola com Gilcinho lá pela esquerda marchou para cima da marcação vai para cima vai tentar o fundo parou prendeu observou tem Branquinho pedindo tem fugindo por ali também Oliveira serviu para o Branquinho aqui na lateral ele domina para prende pisa na bola tocou para Oliveira Oliveira mais atrás ali com o camisa 5 Pablo Pablo tentou a fuga caiu o Juizão parou marcou é falta é falta em cima dele pode pintar um grande lance aí Bavi foi a jogada do Pablo passou no meio de dois chamou a falta e ela veio chance para o levantamento em diagonal sem dúvida nenhuma o São José precisa de um segundo gol para virar nesse primeiro tempo fechar o primeiro tempo com um pouco mais de chance quem sabe seja agora alô Giovanni presta atenção aí presta atenção no serviço olha aí Branquinho vai para a bola vamos lá Branquinho jogadores do São José povoando ali a entrada da grande área quem sabe pinta um segundo vai Branquinho preferiu jogada ensaiada na esquerda para Oliveira foi no fundo bateu rasteiro para a boca do gol chega a zaga afasta tira o perigo da boca do gol joga a bola pela lateral permanece São José no ataque Oliveira cobrou cobrou buscou no fundo ali a jogada com Jucinho Jucinho vai para o fundo tenta a finta ganha o escanteio menos mal a bola saiu o escanteio para o São José lá pelo setor esquerdo Branquinho vai para a bola já pediu passagem São José apertando aproveitando o restinho do primeiro tempo para tentar diminuir um pouco esse resultado lá vai Branquinho para a bola vai ser autorizado pelo árbitro vai jogar na zona de perigo bateu pelo alto lá por cima subiu Renato afastou a bola vai cair ali na chegada da área perigosa pelo setor direito já caiu por ali jogador do São José o formiga a bola saiu em lateral lateral para o São José que já cobrou lá vem o São José levantamento não não conseguiu levantar a bola saiu em lateral era o formiga que tentava o levantamento a bola ganhou lateral pelo menos lateral para o São José fazer a cobrança Carlos vai para a bola na chegada da área perigosa bateu o lateral a bola foi para o fundo para a formiga levantou para a boca do gol subiu a zaga com o cante aérea na bola tira o perigo da boca do gol a bola volta com o São José São José pressiona nesse finalzinho de primeiro tempo bola com o Oliveira aqui no setor intermediário está no meio campo está sozinho São José de corpo inteiro no ataque levantamento para dentro da grande área vai lá o goleirão tranquilo pelo alto André Luiz e faz a defesa levantamento longo bola muito pelo alto dava tempo para o goleiro titular e o reserva também vir junto na cobertura né Paulo tranquilo 47 47-2 além do tempo lá vem São José a bola solta ali pelo setor de ataque com camisa número 7 Lucas Formiga acabou caindo recuperação do time do Primavera na realidade o Primavera depois também já faz algum tempo que não vai lá para o ataque agora vem ali pela direita com o Wilson o Wilson sai da ponta fugiu tocou pelo meio buscou a ação ofensiva interrompe no meio do caminho Oliveira sempre firme na marcação joga a bola ali pelo setor de ataque quando o árbitro da partida está marcando uma irregularidade ali uma falta para cima do jogador do São José 48 minutos se passaram não deu para ver a placa de acréscimos vamos seguindo pois é e vai sair faísca no intervalo o Peixe está muito bravo o São José precisa mudar esse panorama aí quando apita o árbitro fim de papo no primeiro tempo na cidade de Campinas e o placar da CBN vale quatro para a equipe do Primavera um para a equipe do São José um primeiro tempo atípico para um time que vem de uma goleada na última terça-feira quatro para o Primavera um para o São José tem todo o segundo tempo é um segundo tempo que vai ter que acontecer um panorama completamente diferente para mudar esse resultado hein Voltenci Bom, o Renato Peixe técnico o Laécio aqui no assistente os dois foram conversar com o árbitro tão logo o apito final aí do primeiro tempo veio né provavelmente reclamando do lance que originou o quarto gol do Primavera uma falta o jogador do Primavera foi atendido e aí a falta foi cobrada com rapidez dava a entender assim que pela interrupção havia necessidade de um apito do árbitro uma sinalização mas de uma certa forma o São José também dormiu né Paulo porque a falta foi no meio campo aí o lateral esquerdo passou desfilou avisou olhou a direção do vento viu o que ia fazer então quer dizer tudo errado também para quem já tinha tomado três gols não dava para ficar se descuidando do jeito que a águia vacilou e por isso um primeiro tempo realmente desastroso em termos de placar o São José vai perdendo em Campinas sendo goleado pelo Primavera por 4 a 1 o técnico já fez uma substituição aos 30 minutos considerou que o Denis não aguentava mais que a coisa estava feia pelo lado do lateral direito do São José e colocou o Carlos outro lateral no lugar do Denis tem ainda mais quatro substituições para fazer e tem no banco Douglas Marques goleiro o Josiel volante o Carlinhos que é volante ex-zagueiro o meio campista Lucas Gomes ex-atacantes Santiago e Lucas Lima o Primavera o Primavera tem um gelinho legal no vestiário uma laranja bem docinha viu Paulo Roberto de Carvalho é isso aí laranjinha descascada agunha gelada e o São José olha faíscas nos vestiários para mudar esse panorama olha um irreconhecível o São José em oito rodadas nessa partida mas esse assunto o Vieira Júnior já já vai falar para você vai traduzir para você o que aconteceu neste primeiro tempo na cidade de Campinas no Moisés do Carelli onde o São José vai tomando de quatro gente quatro para o Primavera um para o São José num jogo aberto o São José tentou acordar dentro do jogo não sei não vamos ver o segundo tempo comecinho do segundo tempo vai dizer tudo o que o São José pode fazer dentro dessa partida nós vamos a um rápido intervalo em nome da balaria Flor de P em nome de central das antenas de nova tintas impermeabilizantes de Mil Clean e de Vinac consórcios já já a gente volta com tudo sobre esse jogo do São José com Primavera intervalo de jogo no Moisés do Carelli mas você não mude de audiência não hein continue aqui com a gente na CBN Vale porque aqui tem jogo Oferecimento Vinac Consórcios quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos central das antenas que tem tudo para a sua TV tudo em produtos century padaria Flor de P com dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo Jardim Paraíso e Jardim Aquários nova tintas impermeabilizantes eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende em parceria com a Giga Vale Fast Esportes sua melhor opção de uniformes esportivos exclusivos e personalizados Grupo Mil Clean há 20 anos cuidando de empresas no Brasil e no exterior a emoção do futebol é só aqui na CBN Vale na CBN Vale a futebol vamos CBN a futebol vamos CBN as últimas notícias da manhã e as primeiras da tarde as atualizações necessárias para você continuar muito bem informado CBN Vale segunda edição os destaques regionais e a repercussão do que foi importante de segunda a sexta das três às quatro da tarde com Emerson Tersigne CBN Vale a rádio que toca notícia agora em nossa região aos sábados das 11 da manhã ao meio dia você acompanha o CBN Mundo Jurídico conheça todos os seus direitos com o doutor Henrique Ferro e convidados especiais sábado sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores médicos da região você pode fazer perguntas ou pedir orientação de acordo com o tema de cada programa CBN Saúde todo sábado às dez da manhã apresentação Roberto Wagner de Almeida neste sábado o programa terá um médico e uma médica de grande renome falando sobre oftalmologia quem precisar de orientação sobre qualquer problema de visão poderá fazer a sua pergunta e conversar com eles pelo telefone 3941 9750 ou pelo Facebook Central da Bola Muito bem são 20 horas e 55 minutos intervalo de jogo na cidade de Campinas São José vai fazendo um fiasco cá entre nós tomar de 4 no primeiro tempo 4 por Primavera 1 para o São José o que aconteceu com esse time de terça-feira para a caveira? Pois é Paulinho antes de falar deixa eu mandar um abraço para o doutor Neto doutor Neto está lá em Fortaleza está bem o doutor Neto em Fortaleza curtindo o mar aquela coisa toda dentista gente da melhor qualidade acompanhando através da internet a transmissão a sua transmissão vibrante deste por enquanto São José 1 Primavera 4 o detalhe é o seguinte viu Paulinho pane geral principalmente a gente piscou estava 1 a 0 piscou duas vezes estava 2 a 0 aí e o São José indo para cima o Branquinho conseguiu fazer o 2 a 1 depois pane geral de novo sempre lá pelo lado direito defensivo da equipe do São José o Primavera explorando muito bem esse grandalhão Eduardo Júnior mostrou-se fazedor de gols bom posicionamento ali explorando a Avenida Denis por ali não foi à toa que o técnico Renato Peixe o substituiu ainda com 30 minutos do primeiro tempo 30 a 35 no primeiro tempo o Denis e mesmo assim o jogo ficou em aberto o São José ainda teve oportunidades criou oportunidades claras de gols embora deixou a defensiva aberta novamente que foi por onde saiu o quarto gol da equipe do Primavera resultado absolutamente surpreendente o torcedor do São José estava empolgado com a vitória joseense no jogo contra o Olímpia aquele 4 a 1 quando você pisca o olho você já está perdendo por 4 então é uma situação muito complicada vai ter que fazer um jogo de recuperação e como eu falei no andamento do primeiro tempo você destruir jogadas que vai ser o que o Primavera vai fazer tentando permanecer com esse placar é muito mais fácil do que aquele que precisa criar que precisa tirar a vantagem que é o caso do São José São José não pode se desesperar não pode ir todo mundo para frente que nem eu falei o zagueiro do São José o Douglas Mendes estava jogando a intermediária ofensiva no campo de ataque da equipe do Primavera você desguarnece ali o setor defensivo e pode inclusive a hora que eu falei isso o Primavera atacou justamente pelo lado direito de ataque onde joga o Douglas Mendes então não pode tem que tentar na medida do possível com a cabeça mais fria buscar gols a gols vai ser muito difícil você tirar três gols no segundo tempo com jogadores cansados onde o principal jogador do São José o camisa 10 branquinho já é um jogador com idade avançada não dá para você esperar muito fisicamente desse jogador que ele corra você tem que aproveitar na parte técnica que ele tem embora sozinho não vai conseguir fazer muita coisa situação complicada para o São José e a gente espera que o São José volte melhor até porque o São José até que não foi mal tirando a parte defensiva obviamente o cara ouve você falar pô o São José está perdendo de quatro e não foi mal é claro que foi na parte defensiva deu uma pane geral uma zaga do São José que era bem consistente hoje um show de horrores é bem verdade mas do meio para frente o São José até que criou teve posse de bola e poderia até ter ido para o intervalo com pelo menos mais um golzinho 4x2 até um 4x3 não seria absurdo não por aquilo que o São José produziu mas o jogo é feito de bola na rede e quem botou na rede foi o Primavera 4 gols em 27 minutos um show de horrores defensivamente da parte do São José vamos esperar esse segundo tempo ver o que o técnico Renato Peixe vai fazer fica a expectativa se o Lucas Lima será colocado em campo não sei que condições ele está em que pés ele estava treinando lá mas tem viagem muito longa aquela coisa toda a ambientação com o novo clube e tudo mais pode ser que embora ele já conheça ele jogava aqui passou uma temporada fora mas é uma opção o Lucas Lima eu entendo que o São José pode vir com essa alteração Jussinho não foi ruim não o Hasley também não foi tão ruim na parte ofensiva da equipe do São José o Branquinho a gente sabe é a cabeça pensante do São José e estava tentando estava fazendo as jogadas tentando armar a equipe do São José o Lucas Formiga fazendo a fumaça ali pelo lado direito então vamos aguardar ver o que o Renato Peixe vai montar se vem até com um sistema diferente para tentar reverter essa situação pelos lados do estádio Moisés Lucarelli mas que a situação é realmente complicada e preocupante por aquilo que a gente viu na parte defensiva isso é nove horas em ponto meu caro Edson Ramiro a gente acho que a gente pode ir para mais um intervalo comercial na volta o Paulo vem e a gente pode também fazer um passar a limpa os resultados desta série a três jogos que estão acontecendo agora os jogos que começaram às oito da noite além dos jogos que vão começar daqui a pouco às dez da noite a gente vai para um rápido intervalo já já voltamos A Futebol Vamos ser BN A Futebol Vamos ser BN Comida Caseira Roma Restaurante Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira Roma Restaurante de segunda a sábado é logo ali Rua Paraibuna duzentos e trinta e sete Rua Paraibuna duzentos e trinta e sete fone três nove quatro dois oitenta e três meia dois três nove quatro dois oitenta e três meia dois Roma Restaurante Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas em São José dos Campos São José dos Campos Na central das antenas você encontra toda a linha de produto Century antenas parabólicas e para UHF celular rural e internet fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade Rua Rubião Júnior número trezentos e dezesseis no centro de São José dos Campos Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando um pouco aqui Poupando um pouco ali Com crédito VINAC Você pode pegar O carro novo Do jeito que você pensou Com o VINAC o sonho Se realizou VINAC Consórcios Quem poupa aqui Realiza os seus sonhos Nova Tintas e Impermeabilizantes Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram E conheça todos os nossos produtos Nova Tintas e Impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende O uniforme da sua escolinha de futebol Ou da torcida do seu time do coração Já está ficando velho? Vem pra FESTE Esportes Produzimos uniformes em tecido dry fit Com proteção UV personalizado E do jeitinho que você quer A FESTE Esportes conta com uma equipe especializada Que cria todo o design do seu uniforme Enviamos encomendas para todo o Brasil E aceitamos cartões de crédito Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp Doze nove noventa e um vinte e dois Sessenta e oito quinze Pensou em camisetas esportivas? Vem pra FESTE Esportes O Grupo Mil Clean há vinte anos Tem paixão por cuidar de empresas No Brasil e no exterior Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos Para o Mercosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura de novos horizontes Entre em contato conosco Mil Clean Futebol, vamos beber Futebol, vamos beber Palmo Carvalho Estamos de volta Estamos de volta Para o segundo tempo De São José e Primavera De Primavera e São José E já vai ter mudança no São José Que se esperava, hein, Voltenci? Outra problema Atacante vai restrear na Águia Vai saindo Já saiu o Pablo Meio campista Uma alteração ofensiva É claro O São José tem quarenta e cinco minutos No mínimo Para tentar escapar de uma derrota Que parece certa Porque se o Primavera Entregar a rapadura Depois de virar o primeiro tempo Ganhando por quatro a o Imagina que vai ocorrer por lá, né, Paulo? Verdade Lucas Lima Esperança de gol Para o São José A bola já está ali no centro do gramado Ele vai tocar pela primeira vez Nessa volta Vinte e uma horas e cinco minutos Apita o árbitro Bola solta no seu rádio E vamos nós aqui Pela CBN Vale Para todo o Brasil Para o mundo Através das ondas da internet Através das redes sociais Do nosso Facebook Do nosso Instagram E no seu radinho de pilha No seu aplicativo Rádios Você ligado com a gente Acreditando no São José A bola foi solta ali pelo setor direito Lucas Formiga tem um lateral Deixou para o Carlos Carlos vai movimentar o São José No campo de ataque Comecinho de segundo tempo Comecinho de segundo tempo Na cidade de Campinas Lá vem São José Bola com o Alan Lopes Alan Lopes domina aqui pelo setor direito Toca com o Carlos Carlos bola curta ali Buscando Formiga Sai da ponta Fugiu pelo meio Agitou para Branquinho Recoleu Abriu espaço na esquerda Buscava Oliveira Passe curto A zaga chega com o Rodrigo Arruiçai Jogando pelo time do Primavera Lançamento feito na direita Olha o time do Primavera Apertando Olha a chegada da área perigosa Lá pelo setor direito Domínio de bola Do Samuel Tentava a jogada Chega com tudo A zaga Tira o perigo E recebe a falta No campo de defesa Vai vir Na tentativa ali De contra-ataque Do Primavera Que com certeza Voltou armado Para isso Deve ter sido combinado Olha a gente fica Espera Deixa os caras chegarem E vamos contra-atacar Por aqui e por ali Deve ter sido combinado já Vieira São José Mexe Coloca um atacante Um centroavante No lugar do volante Pablo É o tudo ou nada Do técnico Renato Peixe Para tentar reverter a situação Só fico com medo Ali aquele meio de campo Do São José Que é bem verdade Não foi muito efetivo Defensivamente É bem verdade Ao lado da dupla de zaga E também dos seus laterais Mas é o que tinha que fazer O Renato Peixe Mostrando que Não está conformado Com o resultado não E que vai em busca De pelo menos Buscar o empate Agora como disse Volta em si Se o Primavera Entregar o jogo Para o São José Hoje Ele passa a se chamar Outono Essa é boa Boa tirada Padaria Flor de P Dois endereços Em São José Para melhor atender você Tem no Jardim Aquários Olha uma delícia E Jardim Paraíso Também Padaria Flor de P Futebol Globo CBN São José vai a luta Lá pelo setor esquerdo Balança o corpo Branquinho Branquinho toca Ali no círculo central São José no domínio Vem trazendo Vem descendo Abra o espaço Lá pelo setor esquerdo O Alan Lopes Abriu lá Para o jogador Oliveira O Alan Lopes Que fez contra O quarto gol Da equipe Do Primavera Um cruzamento da esquerda Ele tentou desviar Acabou jogando Para dentro Da rede Do São José 4x1 Está para o time Do Primavera Mas o São José Vai acreditando Tem tempo Vamos em cima Bola solta Aqui pela direita A bola com Gilcinho Gilcinho toca no meio Busca a jogada Com Formiga Formiga abre Aqui para Carlos No setor direito Vai no fundo Carlos Aprofundou Bateu rasante Para a boca do gol Chega na zaga Tira o perigo A bola volta Com Formiga Arrumou Pé canhoto na bola Jogou do outro lado Chegou com tudo A zaga Tirou o perigo dali São José vai na pressão São José vai Para o tudo ou nada Aí Volta Aquilo que o Vieira Júnior falou Pelo menos o time Procura jogar com consciência Vai tentando Não adianta Ficar apavorado Porque aí é até pior Vamos ver o que dá Quem sabe um gol aí com cinco minutos Já comece a mudar a história Wilson José desce Lá pelo setor esquerdo Bola com Branquinho Branquinho Meteu o pé direito na bola Jogou para a boca do gol Subiu Cabeça na bola A zaga afasta Rodrigo Arrues Tira o perigo Da boca do gol O juizão já parava Marcava ali Um impedimento Foi isso Volta No ataque da águia Marcando falta Sobre o Eduardo Júnior Atacante Foi isso que eu entendi O que ele marcou Beleza Volta Central das Antenas Tem tudo para a sua TV A Central das Antenas Tem ali na Rubião Júnior O centro de São José É só você ligar Ele tem o zap Cara No zap dá para resolver tudo 99630 0598 Eu repito 99630 0598 Central das Antenas Futebol Globo CBN Vamos lá São José O tempo vai passando O tempo é cruel Bola solta No campo de ataque Perdeu bola Olha o time do Primavera A descida Juizão disse que não houve nada Jogador camisa 10 Emerson estava preparando Para meter o quinto A zaga do São José Tirou dali Reclamaram ali Um pênalti Juiz mandou seguir Segue o jogo Lá vem bola solta Na direita O São José Desce com o Carlos Dominou Tocou para o Branquinho Branquinho tem espaço Aberto ali Tocou na frente para Gilcinho Devolveu para Branquinho Branquinho recebe Recolhe Pensa Abre os braços Pede alguém na aproximação Tocou para Gilcinho Aqui na direita Gilcinho Jogou no fundo Para Carlos Vai lá no fundo Tenta o cruzamento Bateu Bateu na zaga A bola acaba saindo Último toque do jogador da águia É só o tiro de meta Para a equipe do Primavera Voltenci Há dois detalhes né Paulo Primeiro que naquela jogada Lá que o Eduardo Júnior Sofreu uma falta Ele ficou reclamando Reclamando Pedindo cartão amarelo Ele acabou levando O Eduardo Júnior Era atacante do Primavera Depois do Gutiérrez Acabou tomando ali Uma pressão Ao sair jogando Perdeu a bola E na minha opinião Ele derrubou sim O jogador do Primavera O árbitro poderia ter Marcado o pênalti Num lance Em que a defesa do São José Vacilou O zagueiro Gutiérrez No caso E o São José E o São José tem uma falta Agora Valtenci Uma falta Para cima do Hadsley É uma falta Que pode levar muito perigo Para o gol do Primavera É uma falta Onde a barragem humana Do time do Primavera Deve ficar bem próximo A linha da grande área É um tiro Que pode sair direto Por ali O São José Tem jogada ensaiada também De repente Nesse lance aí O São José Diminui Para partir Para a busca Do tudo ou nada É uma falta Que leva a perigo Branquinho Está na paquera da bola Está ali chegando Também o Carlos São José Tem boa possibilidade Aí Valtenci A chance é boa Quem sabe Ali um disparo direto Dá para tentar arriscar E quem sabe O segundo gol Porque o Branquinho Pega bem na bola Toma a distância Branquinho É ele mesmo Que vai para a bola Sinal de perigo Para o gol Do goleirão André Luiz Vai Branquinho Bateu longe Do gol Branquinho Acreditei em você Branquinho Jogou para fora Do gol Linha de fundo Só tiro de meta Para a equipe Do Primavera Fazer a cobrança Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Você já sabe Realiza todos Os seus sonhos Acesse Vinac .com.br Futebol Vamos ser bem Olha Vai ser duro Escolher o melhor Em campo Menos que o time Se transforme Para que a gente Possa escolher O melhor em campo Das novas tintas Mas o São José Vai na pressão São José Quer alugar o meio De campo Aqui nesse comecinho De segundo tempo Mas o Primavera Sai jogando lá pela direita Lançamento foi feito Na frente Tentava a ação Ofensiva lá pelo setor Direito Ganhou o lateral Lateral para o time Vermelho do Primavera Fazer a cobrança São José Vai à luta São José Tem que buscar Esse resultado Já saiu da linha De classificação Estava entre os oito Após a última rodada Já não acontece mais isso Em Vieira O São José Já vai amargando ali A fuga Daquele grupo Dos oito Que estariam classificados Já já o Vieira fala O time do Santos Já tentava a saída A bola vai sobrar Ele na lateral Lateral de bola A bola vai fugindo Ali o time do Primavera E ganha o lateral Pois não Vieira É nesse momento São José Sai do G8 Aparece agora Na nona posição Com dez pontos Lembrando que pode Ainda ser ultrapassado Por outros times E o Primavera Se mantém na terceira posição Só que agora Momentaneamente Com quatorze pontos E o São José Vem lá pelo setor esquerdo Bola solta Entregou mal 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 mesmo A bola vai se oferecer Tranquilo ali Pro time do Primavera Que sai jogando Sai jogando pela esquerda Ali com camisa número oito Que é o O Bonassa O Bonassa Camisa número oito Tentava a fuga Jogou lá pela esquerda O Samuel caiu O juiz da partida Tá marcando Vejamos se só o lateral Samuel tá caído Não tem pressa Quatro a um E é uma falta ali Na lateral Pro time do Primavera Hein Voltenci Falta do Carlos Ele realmente usou o braço Pra desequilibrar O jogador do Primavera É uma falta em lateral Já cobrada A bola vem pro time do Primavera Lançamento dentro da grande área Tenta Samuel Fez a finta Bateu Goleirão bateu Roupa A bola voltou Chega na cobertura Afasta Tira o perigo A bola sobra ainda aqui Pelo setor esquerdo Domínio de bola Do camisa número oito Da equipe do Primavera O Bonassa Tenta a fuga A zaga afastou Aliás era o Frank Pena A bola voltou Ali com camisa número dez O Emerson Levantou pra boca do gol A bola passou E foi embora Pelo setor de linha de fundo É só tiro de meta Tem pressa o Thiago Thiago já sai jogando No time do São José A informação chegando Em nome de Milclin Paixão por cuidar É assustador Esse começo de Segundo tempo Aí pro São José É porque a equipe do Primavera Parece o São José Naquele abafa Do primeiro tempo Quando ainda Era derrotado Apenas por dois a zero Onde conseguiu O seu primeiro gol O São José Naquela oportunidade O Primavera Vem pra cima Como se ele estivesse Perdendo Por quatro gols O São José É um pouco acuado Neste momento E preocupa Essa ação ofensiva Da equipe Do Primavera Tem que sair um gol logo Tem que sair o gol O segundo gol Logo ali pro São José Buscar alguma coisa No jogo Carlos vai pra cobrança Um lateral aqui No campo de ataque Tocou pra branquinho Devolveu pra Carlos Carlos mais atrás Recomeça aqui Com camisa três Que é o Gutierrez Gutierrez abriu espaço Ali tocou pelo meio Recebe o branquinho Agora aqui pelo setor direito Vai partir pra cima Da marcação do Marcelo Abriu espaço na direita Pro lançamento de Carlos Levantou pra boca do gol Subiu todo mundo Sobe a zaga Afasta Tira o perigo dali Vai na luta Domina Sai jogando o time do Primavera Lá pelo setor direito O time do Primavera Vem com tudo Vem no contra-ataque rápido Ali pelo setor intermediário São três contra dois Serviu aqui pela esquerda Jogador do Primavera Tentou a corrida Acaba sentindo Uma contusão muscular Ali O camisa Número dez Me parece não Onze Samuel E tá caído O jogo tá parado Uma distensão Quando ele foi pra bola Já sentiu a fisgada Valtenci Em um contra-ataque Ele tentou arrancar Ali pra receber um passe Aprofundado E começou a mancar Caiu Vai ser retirado na maca Provavelmente Será substituído E é claro Sem pressa nenhuma O time do Primavera Vai goleando Quatro a um Jogo parado Lá na cidade de Campinas E você Torcedor amigo Vai se ligar No tempo Comigo Eletrônico do Edson Ramiro Marcou Você confere Agora Onze Onze minutos Etapa final De jogo No Moisés Lucarella Em Campinas Série A três Oitava rodada No placar Você confere Primavera tem quatro Placar construído No primeiro tempo São José um Também pela série A três Em Olímpia Olímpia vai empatando com o Bandeirante de Birigui Zero a zero Em Mirassol Voto Poranguense vai empatando com o Noroeste Em um a um E em Penápolis O Penapolense vai perdendo em casa Para o Linense Um a zero Às vinte e duas horas Dez da noite Tem Nacional e Barretos Marilho e Batatais Capivariano e Comercial Desportivo Brasil E Rio Preto Você ouvinte É a nossa meta Pensando em você Procuramos fazer o melhor Tem mudança Mudança no time do Primavera Vavir O contundido Emerson Que saiu na maca Foi embora Abriu caminho Para o dezesseis Juninho Juninho dezesseis A primeira mudança Do técnico Ademir Fessan Que vai aproveitar o momento Porque são cinco substituições Em três movimentações Três paralisações Ela aproveita essa troca necessária E coloca o camisa quatorze O Otilo Otilo número quatorze E vai saindo o número três O Rodrigo Arroz Zagueiro Portanto duas mudanças Na equipe do Primavera Tá aí o time mexendo Tá ganhando Vai mexendo São José já mexeu também Duas mudanças O São José vai pro tudo ou nada Tem que buscar gols Tem que buscar chegar lá na área Perigosa hein Vira Ó Paulo naquele lance Que se contundiu ali O Wagner Ficou claro o buraco Ali no meio de campo Do São José Porque veio com bastante Espaço Olha o São José no ataque Paulo Lá vem São José Formiga tentou Cruzamento pra boca do gol Rasteira a bola afastada Pela zaga Vai pra escanteio Escanteio pro São José Pela direita Sinal de perigo Armado aqui No Moisés Lucarelli Vai pra cobrança Não Formiga deixou Deixou ali pro cruzamento Do camisa número treze Carlos Carlos vai bater o escanteio Preferiu bater atrás Pro Branquinho Branquinho tentou levantar A bola bateu na zaga Foi embora pela linha lateral É só lateral Pro São José No campo de ataque Precipitou Tem que jogar lá no perigo Tá lá o Lucas Lima Esperando pra cabecear Valtenci É a jogada né Agora é aquela história Do cobertor curto São José Tem que ir pra cima mesmo Vai se expor Vai correr riscos E tem que tentar logo Fazer o segundo gol E houve um toque né Valtenci Houve um toque aí Uma falta perigosa Pro São José Valtenci Na lateral da área Branquinho vai levantar Dali a bola chega rápida É acertar o alvo né Vamos ver se dá certo A jogada Gutierrez tá lá pedindo Lucas Lima também É uma falta no pico esquerdo De defesa da equipe Do Primavera Branquinho vai pra bola É vai levantar Na zona perigosa É bom lance Levantou pra boca do gol Nas mãos do goleiro Tranquilo Saiu André Luiz E cata firme no gol Cobrou mal Botou onde o goleiro gosta O goleiro vai até pra frente Ele anda na resta E vai buscar a bola ali no alto Na entrada da pequena área Responde o time do Primavera Lá pela direita Desce bola com o Wagner Wagner tentou tocar Tocou nos pés ali Do jogador do São José Ganha o lateral No campo de ataque Favorece a equipe do Primavera Lá pelo setor direito Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Sempre realiza todos os seus sonhos Abração pro pessoal da Vinac Sempre curtindo Sempre apoiando Vinac.com.br Esse é o endereço Onde você vai realizar o seu sonho Lá vem o time do Primavera Vinha no campo de ataque São José recupera a bola Sai jogando Com o Oliveira Oliveira toca na frente É o São José descendo Bola solta lá pelo setor esquerdo São José vem marchando Pra cima da equipe do Primavera Vem em busca de gols São José precisa de gols Bola solta na direita É pra Lucas Formiga Levantou pra boca do gol Subiu todo mundo Subiu Renata Afastou Completo o serviço Tira da boca do gol A zaga da equipe do Primavera A bola sobra Com o São José Ainda com Gutierrez Gutierrez domina ali No setor intermediário Abre aqui pela direita Pra Carlos Carlos aprofundou Jogada É pra Formiga Tentou bater pra boca do gol Sobou pro Branquinho Bateu no gol Bateu na zaga Voltou São José ainda na pressão Lançamento feito na esquerda Buscava o Radley A zaga do Primavera Chegou e afastou São José vai no sufoco Consegue o domínio Recupera a bola São José vai alugando O meio campo Vai em busca do segundo gol Vai marchando em busca do resultado Lá vem São José domínio De bola feito na intermediária Lançamento por dentro Olha o toque A batida ali do Radley Bateu na zaga e voltou Com tranquilidade por ali Tá difícil penetrar Nesse setor defensivo aí A Primavera tranquila Vai se fechando Vai se aguentando Vai ganhando por 4x1 E agora o Gutiérrez Fez um desarme Na minha opinião Na bola E o árbitro Marcou falta Inutilizando ali Um desarme bem feito Do zagueiro do São José Aí Valtensir Vicente falando Trazendo tudo O que acontece Ali no gramado Do Moisés Lucarelli Na cidade de Campinas Vai dando Primavera Pra tristeza De toda a galera Você que tá curtindo A companhia do futebol Da CBN Vale Através do aplicativo Através também do Do Facebook Aí interagindo com a gente Obrigado pela sua audiência Já já o Vieira Vai conferir ali Quem tá interagindo Com a gente O que o pessoal tá achando Desse São José Nessa quinta-feira Nessa sexta-feira São José Que tem uma sequência De jogos grandes Semana que vem Não para Não para O campeonato vai fundo Não pode perder pontos Tem que ficar ali No meio do bolo Aliás Paulo Saiu os horários Dos próximos jogos Do São José Dia 10 Barretos e São José Quinze horas Dia 12 São José e Bandeirante Dezessete horas E no dia 15 Rio Preto e São José Quinze horas Novos horários aí Jogos à tarde Quinze horas Contra o Barretos Dezessete horas Contra o Bandeirante No Martins Pereira E dia 15 Contra o Rio Preto Três da tarde E lá vem São José E lá vem São José Para o jogo Vim A bola foi afastada Ali a zaga Proteção feita do Renato O goleiro saiu E catou firme Pela equipe Do Primavera Futebol Na CBN Vale Aqui tem jogo Oferecimento Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Realiza todos os seus sonhos A emoção do futebol É só aqui Na CBN Vale Abraçando você Onde quer Que a nossa voz alcance Obrigado pela sua Grande audiência Da nossa equipe esportiva Da CBN Vale Se você não ganhou ainda A sua camisa Eu ganhei meu manto Eu ganhei a camisa Dos cinquenta e sete anos Do Parada Fique atento Às redes sociais Que você pode ganhar Também uma bonita camisa Que material A Fest Esportes Está de parabéns Pela camisa Produzida aí Do aniversário De cinquenta e sete anos Do Parada dos Esportes O jogo está ali parado Vai ter mudança No São José Mais um entrando ali Camisa onze Deixando o campo Hades levar embora E volta em si Pelo jeito entrou Santiago Santiago no jogo A gente confere No andamento da partida Dezessete Santiago no lugar Do Hadesley A segunda mudança Do técnico A terceira mudança Do técnico Renato Peixe Pois é Ele vai com tudo Vai de corpo inteiro Para o ataque Não tem tempo Para mais nada Não adianta Ficar ali Cozinhando Aliás Trocando figurinhas Com o time do Primavera Tem que buscar o resultado Hein Vera É verdade Trocou o atacante Vai tentar mudar Um pouco a característica Do ataque do São José Gás novo Para tentar buscar E diminuir Este placar Mas está difícil Para o São José Tirar três gols Num tempo só É muito complicado E lá em Votoporanga Ou melhor Lá em Mirassol Votoporanguense Virou para cima do Noroeste João Marcos João Marcos João Marcos fez o segundo Votoporanguense Dois Noroeste Um Segue Olímpia e Bandeirantes Zero a zero E Penapolense Zero Linense Um Lá vem São José Olha a lançada Para dentro da grande área Vai sobrar ali Para o Jusinho Bateu para a boca do gol Para fora do gol Sem direção nenhuma Bateu de esquerda Ela foi embora Pela linha de fundo Numa boa Transa do São José No ataque No passe aprofundado No embalo Com muita velocidade O Santiago chegou na linha de fundo E cruzou para trás O Jusinho quis pegar de primeira Com a perna esquerda Mas o chute foi horroroso Impressionante Vamos de novo Vem águia Lá vem São José Bola solta Na direita Lançamento para dentro Para Jusinho Vai na aproximação Chega a zaga Chega Renato Tira o perigo da boca do gol Joga a bola pelo setor de lateral Permanece o São José no ataque Jusinho já cobrou Buscou o fundo Buscou ali o Santiago 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 ganha o escanteio Menos mal para o São José Tem o escanteio Carlos vai para a cobrança Também chegando por ali O jogador camisa número 10 O Branquinho Vai acontecer um levantamento Tem que pular na área Lá dentro da área Para o Gutierrez Para o Lucas Lima É lá na zona do perigo Lá vai o Branquinho Bateu Pé direito na bola Levantou Para a boca do gol Passou por todo mundo Voltou Chega a zaga Tira o perigo dali Afasta Joga a bola no setor de lateral Permanece o São José na pressão Vai ser cobrado o lateral Branquinho já aproveitou Cobrou rapidinho Voltou aqui no setor Intermediário Para Gutierrez Tentou levantar Para dentro da grande área Muito mal A zaga chegou Afastou Ela vai cair ali Na dividida Com o jogador do São José É o Santiago 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 Prossegue na jogada Juiz parou Geral Marcou alguma coisa errada Ali hein Vavir É também não entendi direito Acho que falta do jogador São José não Marcou só mesmo o lateral É Obrigado Obrigado Pois é Na tentativa de domínio A bola acabou saindo Em lateral Milclin Tem paixão Por cuidar Milclin Uma empresa de Taubaté Mas que Tá atenta A tudo o que acontece A Milclin Do seu Otávio Seu Otávio Taubateano Mas que Promove o futebol Em todo o vale Milclin Está conosco Futebol Globo CBN Abraçando você Alô Paulo Roberto de Paula Tá descansando né amigo Tá descansando Antônio Carmo Também E vendo o São José Levando uma sapecada Aqui Na cidade de Campinas Lá vem bola com o time Do São José Douglas Lançamento feito lá na esquerda Buscava o Oliveira Oliveira se esforçou hein Não faltou esforço do Oliveira Mas a bola acabou Saindo em lateral Pois não virá Não faltou E pela internet O pessoal acompanhando Márcio Exójoas Acho que é isso Se eu falei errado Me perdoe Márcio Márcio Exójoas O Emerson Rodolfo Já falei O Tony também lá de Suzano Giovanni da Silva William Ribeiro Correia Além do nosso querido Amaury Andrade Lá em Lambari Acompanhando a transmissão Olha o Primavera Lá vem Primavera Olha a batida Pra boca do gol A bola foi à esquerda Do goleiro Thiago Passou longe Do gol sem perigo A bola saiu em linha De fundo É só tiro de beta Pro São José E atenção torcedor A bola rola O tempo não para E você torcedor amigo Vai se ligar no tempo Comigo O pé frio do Edson Ramiro Já anotou aqui O tempo de jogo 21-21 Etapa final de jogo Na cidade de Campinas E o placar Você confere Primavera Primavera 4 São José Só tem um Vira Lá vem São José Bola com Santiago Tentou bater Pra boca do gol Desvio da zaga A bola sai Vai pra escanteio Escanteio do São José Lá pelo setor direito Carlos tem pressa Pra cobrança Toma posição Pra levantar Na boca do gol Quem sabe agora Num levantamento São José consegue Ali no jogo aéreo Autorizado pelo árbitro Bola levantada Pra dentro da grande área Vai ter domínio Ali não Tentava o giro Pra ter pro gol Ali o Douglas Mendes A bola acabou Se perdendo Pela linha de fundo É só tiro de meta Pra equipe Do Primavera Fazer a cobrança Central das antenas Tem tudo pra sua TV Tudo em produto Century No centro da cidade E o que é melhor Tem o WhatsApp O Zap resolve tudo Fale com o Fabinho 99630 0598 99630 0598 O Zap Da central das antenas Tudo pra sua TV No centro da cidade Rubião Júnior 316 O time do Primavera Tentava a fuga Lá pelo campo intermediário Acabou recebendo falta O jogador do Primavera Vai ganhar preciosos minutos Ali caído Se contorcendo No setor intermediário De ataque do time vermelho Voltenci É Fica agora a expectativa Do que o árbitro Pode marcar O jogador do Primavera É claro Não vai ter a mínima pressa Pra se levantar A zero do São José Quem manda Ficar perdendo por 4 a 1 Né Paulinho Não tem jeito É rapaz Um resultado completamente inesperado Os primeiros minutos Disseram tudo sobre o jogo São José Deu um apagão Aquele apagão Que eu vou te falar Inesperado E tomou 2 gols Em 5 minutos E agora vai a luta Aí Pra buscar pelo menos Um empate Mas tá difícil Tá demorado O pessoal aqui na internet Comentando que O São José Parecia o Brasil Na Copa do Brasil Contra a Alemanha Aquele apagão Que a seleção brasileira Teve Foi o mesmo apagão Que o São José Teve Neste início de jogo É pra você Que ligou o rádio agora São José Bola com Oliveira Oliveira abre espaço Lá pelo setor esquerdo São José Vem na batalha Lá pelo setor esquerdo De ataque São José Tem a oportunidade De sair jogando Ali pelo meio Domínio de bola Feito com o Alan Lopes Toca a bola na frente Busca o ataque Com o Justinho O Justinho tentou Abrir lá pela direita A bola foi desviada Saiu em lateral Lateral pra equipe Do Primavera Pois não vira Vai com o São José Depois desse lance Lá vem Santiago Levantou pra boca do gol Desvio da zaga A bola vai sobrar Do outro lado Correu lá o Lucas Formiga Domina Vai partir pra cima Na marcação Tem a marcação A distância Vai tentar o giro Tentou levantar de novo Pra dentro da grande área Subiu Santiago Subiu todo mundo Proteção da zaga A bola se perde Vai embora Pela linha de fundo É só tiro de meta Pro Primavera Fazer a cobrança Pois não vira Estamos sendo ouvidos Em Fortaleza Que eu falei Lambari E também nos Estados Unidos É Em Atlanta Nos Estados Unidos Matesco Jacir Acompanhando A nossa transmissão E aí Matesco Já tomou a vacina Já tomou Matesco É claro Aí nos Estados Unidos Já tomou a vacina Nós estamos esperando Estamos esperando Pra não ficar livre dessa Lá vem o time Do São José Tentou a batida De fora da área Bola sobre o gol Liga de fundo Passou longe do goleiro Não tem pressa nenhuma O goleiro André Luiz Da equipe do Primavera Quando vai ter mudança Dupla No time vermelho Primavera muda de novo Já já o Voltenci vai conferir Com a gente Quem está entrando lá O treze E o dezoito Vamos entrar no jogo Vamos lá O treze e dezoito O dezoito no lugar do onze O treze ainda não vindo No lugar de quem Não sei se a placa não subiu Mas o dezoito É o Dudu Que era titular Está voltando agora A equipe vai sair No Samuel Guedes Número onze O outro que saiu Não deu pra ver quem foi No São José Estão entrando o quinze E o dezesseis O quinze é o Carlinhos Que está entrando No lugar do camisa oito Alan Lopes E o Lucas Gomes dezesseis Está entrando no lugar Do Gilcinho Só falta conferir No lugar de quem De quem entrou O Lucas Silva Número treze Na equipe Do Primavera A gente tenta daqui a pouco Paulo Beleza Voltenci Beleza Estamos fazendo O que dá A distância Mas a federação Vai mudar esse panorama Já mudou o horário De jogos Logo a imprensa Vai ter o acesso De novo Para a gente poder Fazer aquele trabalho Bonito Aliás Não deixa de ser Estamos aí na luta Buscando levar O melhor para você Em nome de Nova Tintas Impermeabilizantes A Nova Tintas É eficaz para quem usa Lucrativo para quem vende Ela tem parceria Com a Giga Vale Do Giovanni Distribuindo Nova Tintas Para todo Grande Vale Para você ligado Para você que quer Deixar beleza A sua casa Vamos lá Bola solta No campo de ataque Do time do Primavera Lançamento foi feito Proteção vai ser feita Ali pelo Douglas Santos A bola vai Para o Douglas Mendes Gente Ela vai atrasada Ali para o goleiro Sai jogando São José Vai a luta Lá pelo setor esquerdo Troca bola Vem descendo O time do São José Domínio de bola Feito lá pelo Lucas Gomes Que entrou agora Lucas Santos Esse sim Entrou agora Vem descendo Lançamento feito Lá na frente Vai buscar o ataque Aqui é Carlos Domina Faz a finta Em cima da marcação Tem Branquinho pedindo Branquinho recebeu Vai pensar O que vai fazer com ela Domina Vai girar Lá pelo setor direito Dominou Tocou Voltou Ali para Branquinho Branquinho recebe Recolhe Agora sim Lucas Gomes Lucas Gomes domina Camisa número dezesseis Do São José Pois não Diga lá No Primavera Saiu camisa dois João Vitor Para a entrada Do Lucas Silva Perfeito Também conferir aqui Lucas Silva No lugar de João Vitor A quarta mudança Do técnico Ademir Fezã Está aí Conferido Certinho Para você Que está aí Anotando tudo Aliás Esse João Vitor Saiu amarelado Foi ele que levou O cartão No primeiro tempo Pela equipe Do Primavera Portanto Saiu dezesseis Só conferindo aqui Para mim marcar Aqui ouviram Dezesseis Do time do Primavera É o Lucas Dezesseis Do Primavera É o Juninho Não No dezesseis Que entrou Foi no São José Lucas Gomes No lugar do Gilcinho Número nove No lugar do João Vitor É o Lucas Lucas Silva Número três No lugar do dois No Primavera No lugar do dois Quarta mudança Do técnico Do Primavera Quarta mudança E vamos lá O São José Tentava descindo Aqui pela direita É o camisa Número três O Gutierrez Tentou a jogada Ganhou um lateral Lateral para o time Do São José No campo de defesa Estamos caminhando Para a marca de trinta Já já vai bater os trinta No Moisés Lucarelli Olha aí Você ouviu o toque eletrônico Aí do nosso Edson Ramiro Lá vem São José Bola com o Oliveira Oliveira abre espaço Lá pelo setor esquerdo São José Vai à luta São José tem aí Pouco tempo aí Vamos correr Faltam três gols Aí vai empratar Pelo menos na cidade De Campinas Bola solta ali Com o São José Com o Lucas Gomes Ele domina Vira jogada Para Gutierrez Vem na aproximação Mete o pé direito Na bola Joga na frente É para Carlos Devolveu De novo aqui Para a chegada Do Gutierrez São José Vai de corpo inteiro Para o ataque Atrasa na defesa Ali para o Douglas Mendes Ele abre espaço Tocou pelo meio Quem domina por ali É o Carlinhos Carlinhos enfiou jogada Tentava buscar o Branquinho A zaga apareceu Tira o perigo dali O São José Adadura em cima da marcação Tenta jogada Recuperação do time Do Primavera Jogador caiu O Juizão parou Geral Marcou falta Para a equipe Do Primavera Falta do Santiago Largou a perna Ali em cima Do lateral esquerdo O Frank Pena Falta até para cartão amarelo É que com 4x1 O árbitro Está aliviando um pouquinho Viu? Não tem jeito Você sabe Futebol na CBN Vale Aqui tem jogo Oferecimento Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Realiza todos os seus sonhos A emoção do futebol É só aqui Na CBN Vale Você ouvinte É a nossa meta Pensando em você Procuramos Fazer o melhor Oh voz gostosa Da gente ouvir Que saudade Lá vem o time do Primavera Descendo lá pelo setor de ataque Lá vem o time vermelho Tem quatro Já vai tentando ali Pro setor direito A batida pra boca do gol Olha o desvio Goleirão Defendeu ali O goleiro do São José A bola sai pra fora Da grande área Quase 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 o quinto gol Do Primavera No cruzamento da direita A defesa toda exposta Toda aberta Batida cruzada É que o jogador do Primavera Caído Acabou chutando mal Em cima do goleiro Tiago Passos Que conseguiu defender Agora o Renato Peixe Discutindo ali com o árbitro Não sei se foi expulso ou não Jogadores reservas do São José Também vão ali pra rodinha O São José reclamou De um possível pênalti Um chute Da entrada da área Que teria pego no braço Do jogador do Primavera É que o árbitro Está tirando o cartão amarelo Pra alguém do banco E o pessoal ficou reclamando Ali com o quarto árbitro É É Saiu um cartão amarelo Pro rapaz ali De agasalho Né Tá todo mundo nervoso Ninguém quer levar de quatro Né Um resultado difícil De De suportar E o O juizão tá ali Juiz novo Né 2017 Tá novo ainda no ramo Mas tá tentando Pô Ordem na casa ali Os jogadores vão sentando Ali porque o tempo Vai passando Gente Não adianta Em Vieira Tem que ganhar tempo Ali É Se quer fazer igual Não adianta perder tempo Parando o jogo Né Discutindo que não Vai ter razão Né Vieira Não adianta Mas aí os ânimos Já começam a ficar exaltados Né Paulo Você tá perdendo Você vê que o Primavera Tá segurando um pouco mais O jogo Tá fazendo valer Aí o resultado Brilhante pra eles Que fizeram no primeiro tempo Olha o São José Lá vem o São José Bola solta na esquerda Tentava a formiga A zaga chegou com tudo Ali tirou a bola Pelo setor de lateral Ajudando a defesa ali O camisa número 7 Wagner Jogou a bola pela lateral Já cobrou Bola sobrou Pra Lucas Gomes Levantou Pra boca do gol Tentou Lucas Lima A bola sobrou Tentou O giro Chega a zaga Afasta A bola vai saindo aqui Pelo setor de lateral Correu atrás dela O jogador do São José Não conseguiu O Carlos É lateral Pro time do Primavera Fazer a cobrança No campo de defesa Padaria Flor de P Tem dois endereços Em São José Pra melhor atendê-lo Jardim Aquários Tem Flor de P Jardim Paraíso Também tem Flor de P Abração pro Tonhão Tonhão Coordenador da padaria Flor de P Ali no Jardim Paraíso Fernando e Renato Evaristo Ligado No futebol da CBN Vale Vamos lá São José Bola com o Lucas Gomes Trabalhou Balançou o corpo Entregou Entregou errado Entregou de presente Ali o jogador do time Do Primavera Agradece Sai jogando É o camisa número Dezoito Ali o Lucas Silva Tentava fuga Tentava dominar Ali pelo setor intermediário A bola já sobrou Com o São José Lá pelo setor esquerdo É pra Oliveira Oliveira ultrapassa A linha de fronteira Serviu o Lucas Gomes Ele domina Vem descendo Vem trazendo O São José Pro campo de ataque Agita jogado ali No centro No círculo central Vem trazendo o São José Aqui pela direita É com o Gutierrez Aprofundou Bateu rasante Ele vem Ele tá livre Mas ele cruza muito mal Não é a dele Ele entregou agora O contra-ataque Pra equipe do Primavera Pode sair o quinto gol Vai lá Eduardo Júnior Partiu pra cima Da marcação No mano a mano Arrumou Na chegada Da entrada Ali pelo setor esquerdo Bateu pra boca do gol Bate no goleiro Tiago E vai pra escanteio Quase Quase O Primavera Mete o quinto Aí Valtenci Grande defesa Do Tiago Santos Quando o jogador Do Primavera Recebeu o intro livre Ele teve calma Pra esperar o momento Do chute E fazer a defesa Desviando ali Aquele que seria O quinto gol Do time de Indeatuba É Era o Dudu Que chegava ali Quase pra marcar Ele que jogou de titular No último jogo Lá vem o escanteio Pra boca do gol Subiu todo mundo A bola passou Atravessou toda a linha Da grande área Não deixou sair O Eduardo Júnior Lá pelo setor esquerdo Lá vem levantamento De novo Pra boca do gol Do São José Vai lá pelo alto Goleirão pegou Largou Pra sorte dele Houve ali uma chegada Do jogador do Primavera Juiz entendeu Que houve a falta Marca a falta No campo de defesa Favorece o São José E atenção torcedor A bola rola O tempo não para E você torcedor Amigo ligado No grande vale Confere O tempo Comigo Eletrônico Marcando Você conferindo Edson Ramiro Coranguense Virou pra cima Do Noroeste Dois a um E o Penapolense Segue perdendo Em casa Parolinense Um a zero Escanteio pro São José Levantamento Pra boca do gol Houve o desvio Afasta A zaga Tira Tira Dali Quase O São José Chega no segundo Lá vem São José Com Santiago Ajeitou Pra Carlos Devolveu Pra Lucas Lima Aprofundou Tentou Bater Bateu Na zaga Escanteio Escanteio Pro São José Aperta o cinturão De aço Voltenci É que a defesa Do Primavera Está fazendo aquilo Que a defesa Da Águia Não fez no primeiro Tempo Abafando Cortando São José Não consegue Chutar Finalizar a gol Branquinho Vai pra bola Toma distância Pro escanteio Vai levantar Na boca do gol Na zona perigosa Levantamento Pra boca do gol Desvio Cabeçada Do São José Pela linha de fundo Passa a bola À direita Do goleiro André Luiz Sem perigo É só tiro De meta Voltenci É Não dá nada certo A noite é terrível A bola dos caras Todas que chegavam Entravam E o São José Não consegue nem Fazer o segundo gol Aí Voltenci Vicente Conferindo em nome Da Central das Antenas Tudo Para a sua TV Central das Antenas Tudo em produto Century Olha o zap Da Central das Antenas Nove 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 Meia Três Zero Zero Cinco Nove Oito Tem o fixo Também Trinta e nove Quatro Um Cinco Oito Cinco Trinta e nove Quatro Um Cinco Oito Cinco Três Fale com o Fabinho Na Central das Antenas Lá vem Santiago Bateu pra boca do gol Desvio da zaga Bola vai pra escanteio Tava lá o Lucas Lima Esperando Mas o zagueiro Chegou na frente Ali dentro Da pequena área Desviou Escanteio O perigo Continua rondando A meta aí Da equipe do Primavera Toma distância Branquinho pra cobrança Vai ser autorizado Pelo árbitro Agora sim Autorizou Levantou Pra boca do gol Olha lá a cabeçada Zaga chegou Tirou Voltou Pra Oliveira Levantou Pra boca do gol Pra quem? Pra ninguém Oliveira Sobre o gol Linha de fundo Chega com vontade Mas com pouco apetite Aliás Com pouca direção Pegou na canela Agora Oliveira Foi tentar fazer o levantamento Pegou errado A bola saiu Pela linha de fundo E o Primavera Não tem pressa nenhuma O Branquinho Vai à loucura Devido a demora Do Primavera Tá na dele Tá ganhando Tá 4 a 1 O São José Tentou apertar por ali Mas a situação Tá realmente muito complicada Como você bem disse Só um milagre Pra Águia, Paulo Pois é E o São José Que o placar Foi todo construído No primeiro tempo É bom que se diga Aí ao torcedor Placar construído Todo no primeiro tempo Esses 4 gols Do Primavera E o gol do São José De Branquinho No primeiro tempo Quando tem mudança Eduardo Júnior Tá saindo aí Valtensi Saindo ele embora Entrando no lugar dele O camisa número 17 O Tibúrcio Tibúrcio No lugar do Eduardo Júnior Aí a mudança Na equipe do Primavera Mais uma Do técnico Ademir Fezan Que tá sorrindo à toa Lançamento da equipe A zaga Do time do Primavera Tá avançado ali Mas a bola foi atrasada Resposta foi dada Pelo time do São José Lá vem o time do Primavera De novo Tentava a fuga pelo meio Perdeu bola A bola sobrou com o Branquinho Branquinho levantou Pra dentro da grande área Houve desvio Toque do Formiga Voltou pro Formiga Bateu pro gol Mas já tava marcado Mas já tava marcado impedimento Subiu a bandeira amarela Impedimento do Primavera Volta em si É e a gente vinha falando né Tão difícil pra fazer um gol O cruzamento veio da direita O Lucas Lima mergulhou Ajeitou de cabeça O Lucas Formiga chutou na trave A bola voltou Ele chutou de novo Ela pegou no travessão Entrou Quando entrou Impedimento marcado A noite A noite tá brava É não tá fácil não Não tá fácil pra ninguém Estamos com Trinta e nove Trinta e nove Eletrônica está marcando Você ouviu aí Segundo tempo de jogo Lá na cidade de Campinas No Moisés do Carelli São José vai a luta Não desiste Vai embora Vai lá pelo setor esquerdo Tenta a fuga Com o Formiga Formiga se complicou No meio de dois Perdeu Perdeu jogada pro time do Primavera Vem descendo lá pelo setor direito Puxa o contra-ataque Se arranca Se manda Vai embora Tenta a fuga lá pela direita O zagueirão chegou Pra dar um até logo na bola Jogar a bola pelo setor De lateral Houve a dividida A bola acabou tocando No jogador do Primavera Lateral Já cobrado Pelo time do São José Se arranca no campo de defesa A bola solta aqui Com o Gutierrez Meteu o pé direito Na bola Lançou na frente A bola pelo alto Santiago esticou a perninha Não alcançou Ela se perdeu É só lateral Pro time Do Primavera No campo de defesa Padaria Flor de Pei Tem dois endereços No Jardim Paraíso Também no Jardim Aquários Tem a padaria A Flor de Pei Futebol Globo CBN Próximo jogo do São José Já é segunda Não tem folga não Segunda Barretos Horário mudou Horário mudou Vieira já conferiu 15 horas 15 horas Vai ter uma viagem longa Olha Esse campeonato Não é fácil Não é brincadeira E tem que voltar Com três pontos Se quiser Respirar dentro do campeonato Lá vem São José Bola solta na frente Ali para Branquinho Jogando todo o jogo Hoje Hoje teve que ficar em campo Acabou caindo O juiz da partida Com uma tranquilidade Com uma calma Total Marcou a falta Favorece ao São José No setor intermediário De ataque Voltenci Aquela história Pelo menos o São José Está tentando Está jogando Não está Se entregando Mas é que O jogo está entregue Com o passar do tempo E 4 a 1 É complicado Pois é Aquele comecinho de jogo Foi fatal Para o São José Ali Já deu a dica Do que seria Essa partida Branquinho vai levantar Dentro da zona perigosa Levantamento Para a boca do gol Desvio Para a boca do gol Para fora do gol Na cara do gol Douglas Mendes Cabeceou O goleirão Já estava saindo Agora vai ficar ali Com dor aqui Dor ali Aquela Tradicional Serinha do goleiro Depois de um lance perigoso Bom levantamento Do Branquinho Na marca do pênalti O Douglas Mendes Cabeceou E ela subiu demais Foi embora Só tiro de meta Hein Voltenci Mais uma boa oportunidade Na qual a bola não entra O cruzamento em falta Em diagonal Levantamento para a área Ali na altura da marca do pênalti O Douglas Mendes Chegou bem Chegou livre até Com certeza Cabeceou com consciência Só que pegou mal na bola Mandou por cima Se tivesse feito o gol 4 a 2 42 No segundo tempo Quem sabe Coisa e tal Mas não fez E eu fiquei aqui falando Falando porque o goleiro Continua sendo atendido E pelo jeito Continuará sim Agora tem um detalhe O Primavera Já fez as 5 Substituições O goleiro mesmo Machucado Se machucado de verdade E vai ter que ir até o final Pois é 5 minutos O primeiro com 25 minutos O primeiro com 25 segundos De bola rolando E desmonta E desmonta E desmonta qualquer coisa Imagina como é que foi o vestiário do São José Com o Renato Renato Penso que é muito tranquilo Muito educado Mas provavelmente deve ter chacoalhado O pessoal lá Metendo 4 Vai em Barretos Buscar o resultado E não vai ser fácil Já já O Vieira confere ali A tábua de classificação Barretos Parece que não jogou ainda Vai jogar agora As 22 E o jogo segue Aqui com o São José Bola solta no setor intermediário Balança o corpo Domina Joga a bola aqui Para Gutierrez Gutierrez Lança lá pelo setor esquerdo Lá vem bola com a formiga Matou no peito Entregou para o amigo Entregou para o inimigo A bola solta Olha o contra-ataque do Primavera Lançamento Na frente Olha o perigo Pode pintar o quinto Invasão de área Lá pelo setor direito É 3 contra 3 Dominou Fez a finta Caiu O juizão parou Parou Marcou o que? Marcou uma simulação É isso mesmo E pode pintar o cartão Né, Vavi? Ah, pra mim foi pênalti Não foi simulação, não Ele marcou simulação Tá lá É Ele que lembra o Luiz Flávio de Oliveira Lembra o Luiz Flávio Tranquilo Calmo E vai indo E deu cartão amarelo Para o jogador do Primavera Tá, tudo bem 4 a 1 Segue o jogo Pois é Ele falou 4 a 1 Se não fosse Olha, você disse bem Uma jogada característica de pênalti Lá vem São José Levantamento para a boca do gol Formiga Ô formiga Olha lá O São José Recupera a bola ainda Com o Lucas Gomes Levantou para a boca do gol Desvio de cabeça Do centroavante Lucas Lima Passa a direita Do gol Da equipe Do Primavera Primeiro lance Perigoso Do camisa 18 do São José Voltando A águia O Lucas Lima Passou pertinho A primeira chance A primeira chance Que ele teve Ele deslocou o goleiro Só que como a bola Não entra mesmo Foi passando Perto da trave direita Mas pelo lado de fora São José pode ficar até amanhã Que não vai sair Desse único gol Marcado lá no primeiro tempo Não Quarenta e seis Quarenta e seis Quarenta e seis Não vimos ali Placa nenhuma Difícil Mas vamos em frente O jogo segue Quarenta e seis Etapa final de jogo Quatro para o Primavera Um para o São José Na cidade de Campinas Lá vem São José Bola solta na esquerda Levantamento de bola Vai ser feito Cabeceio do Santiago Para quem? Para as mãos do goleiro Sai e faz a defesa O André Luiz Nova tintas Impermeabilizantes Vamos escolher O melhor do São José É difícil hein Crack, CBN, Vale Nova tintas A escolha começa com O multi-homem Vieira Júnior Ah Pelo gol vai Branquinho Branquinho É o voto do nosso Vieira É difícil escolher né Num quatro a um Vem São José Depois desse lance Volta em si Lançamento para dentro Da grande área Chega com tudo A zaga, tiro Perigo dali Vai, Vavi Complicado né Com quatro a um Nenhuma atuação Assim Olha, eu acho que aí Do Oliveira A lateral esquerda Fez alguma coisa Tentou Fez algumas jogadas Eu vou votar no Oliveira Vai Beleza Eu vou ficar com o Branquinho Porque a tua Durante todo o jogo Fez o gol Busca o jogo Pensa Mais um só né Uma andorinha sozinha ali Casinha já meio cansada Fica difícil Eu fico com o Branquinho Branquinho Eleito então Crack CBN Vale Nova tinta Celso Gomes mandou aqui Resumindo O Olímpia É que era o time Ruim da história Pois é rapaz O Olímpia nos iludiu né Iludiu a gente Vamos ver Segunda-feira já tem de novo Lá vem o time Do Olímpia Do Primavera Desceu lá pelo setor esquerdo Domínio de bola pra dentro da grande área Olha batida Pra boca do gol Pra fora do gol Quase pinto Quinto gol Quase a quina Foi feita aí Valterci me conta essa Aquele fim de feira terrível né A defesa do São José chegou atrasada O chute saiu pela linha de fundo O Olímpia era ruim Mas não perdeu Para o Primavera não Na semana passada O jogo terminou 1 a 1 E foi aí em Campinas Não tomou 4 não Então é O futebol de hoje De tempos de pandemia Ainda meio estranho mesmo né É aquilo que eu falei né Parece o programa do Ratinha Muita coisa louca acontecendo Em cada rodada Olha lá Lá vem o time do São José Descendo lá pra esquerda Com Oliveira Oliveira tocou pra Lucas Gomes Aprofundou Tentou de novo pra Oliveira Correu lá o Lucas Lima Pra não deixar a bola sair Fez a pressão O zagueiro da equipe do Primavera Chegou na frente Dominou Tá tudo isso aí acontecendo ali Na bandeirinha do corner Pode ganhar a bola São José recupera Com Santiago Tentou a fuga Ganhou o escanteio Ganhou o escanteio Branquinho pediu Pra povoar Pequena área Lá que ele vai levantar Vai lá Branquinho Pra cobrança Pode ser o último lance Pode ser o último lance Estamos na marca de 48 Caminhando pra 49 Aqui Lá na cidade de Campinas Aqui Lá na cidade de Campinas Olha o levantamento Pra boca do gol Houve o desvio A zaga A bola sobrou Aqui pra Carlos Levantou pra boca do gol Chega a zaga Afasta Tira o perigo Da boca do gol Ela sobra com Lucas Gomes É com o São José ainda Recuperação No bate-rebate Sobrou pro time do Primavera Olha o contra-ataque rápido É 3 contra 3 O Primavera desce com perigo Lá pela esquerda Pela direita Lançamento lá pra dentro Da grande área Tentou dominar Fez a finta Marcado por 2 Agora a proteção foi feita Levou lá pra bandeirinha Do escanteio Acabou saindo com bola e tudo É só tiro de meta Pro goleiro Thiago Santos Da equipe do São José Quase tudo confirmado 49 Estamos caminhando aí Pro finalzinho do jogo O Thiago já tá desanimado Quando apita o árbitro Fim de papo Na cidade de Campinas Deu Primavera Começou arrasador E permaneceu na frente Fim de papo Placar todo construído No primeiro tempo 4 pro Primavera 1 pro São José 30 segundos O Emerson marcou Pro Primavera 5 minutos Eduardo Júnior Marcou o segundo gol 2 a 0 O Branquinho descontou Aos 13 Do primeiro tempo 2 a 1 O Eduardo Júnior Aos 20 Fez o 3 a 1 E o Alain Lopes Contra aos 27 Depois de um cruzamento Da esquerda Fez o 4 a 1 E na saída ali Um desentendimento Por ali no gramado Né Voltenci Cabeça quente Com a derrota É o assistente técnico Do São José Que veio com o Renato Peixe O ex-atacante Laércio Laércio Aquino Que se desentendeu Com alguém ali Do Primavera Alguma coisa que foi falada Tal E vai sendo agora ali Afastado pelos Demais jogadores Integrantes da Comissão Técnica Do São José 4 a 1 A coisa pesou Ficou brava mesmo E aquela história Não adianta Não tem jeito O campeonato É isso mesmo Embora o São José Há muito tempo Não tem assim Amargado uma goleada Na segunda divisão Do ano passado A campanha do time Foi muito boa Não teve derrota Por goleada não Vai lá Laércio Aquino De novo Vai conversar de novo Lá com Alguém que deve ser Da diretoria Da comissão técnica Do Primavera Coisas Coisas da derrota Voltenci Passa a régua aí Nas suas últimas informações Pra gente já entregar Pra rede Daqui a pouquinho Voltenci Pra dizer o seguinte O São José Perdeu o jogo O campeonato Prossegue Deve perder o lugar Na zona de classificação Mas vai continuar Na cola Já tem que pensar No Barretos Na próxima segunda-feira Não adianta Não tem como Dormiu 27 minutos Do primeiro tempo Já tava perdendo Por 4 a 1 O time que Que quer alguma coisa Boa em campo Não pode deixar isso acontecer Mas já foi Passou Vamos ver agora Como é que Esse resultado Será assimilado Afinal de contas Tem uns que sabem Levar uma trombada Outros não sabem Se hoje realmente O São José Vacilou E foi castigado Por conta disso Não mais vamos esperar Mesmo a repercussão Do que Pode ser dito Depois desse Resultado Negativo Do São José Boa noite a você Paulo Vieira Boa noite Boa noite a você Amigo da nossa CBN Vale até a próxima Até segunda Voltenci Segunda 15 horas Tem São José e Barretos Já emendando ali No nosso programa Que seria o programa Às 16 horas Então a transmissão esportiva Às 15 No período da tarde São José e Barretos Direto lá do estádio Fortaleza Na cidade de Barretos Aqui fim de papo Vieira Júnior Seus destaques finais Da rodada também Jogos já terminados Na primeira fase Nos primeiros 4 jogos Vamos lá Vieira Plane geral Na equipe do São José Sem a menor condição De comentar alguma coisa Você toma um gol Os 25 segundos de jogo Você já desestrutura a equipe Aí 5 minutos depois Ou melhor 4 minutos e meio depois Você toma o segundo Você mostra uma reação 5, 6 minutos depois Com o gol do Branquinho Mas aí na sequência 10, 13 minutos depois Você toma o terceiro e o quarto Aí arrebenta qualquer time Pode ser o Barcelona Pode ser o Real Madrid Pode ser a Seleção Brasileira Desse jeito não dá Então fica muito complicado Resultado realmente inesperado Para a equipe do São José Jogos terminados Olimpia 1, Bandeirantes 0 Votoporanguense 2 Noroeste também 2 Primavera 4 São José 1 Penapolense 0 Linense 1 Com esses resultados O São José cai para a nona posição Com 10 pontos E pode ser ultrapassado Com o complemento da rodada Jogos que vão começar agora Nacional e Barretos Marília e Batatais Capivariano e Comercial Desportivo Brasil E Rio Preto Paulinho, grande abraço para você Para o Volta em Si Para o Edson Ramiro Até a próxima Aqui na Rádio CBN Obrigado a você Ligado aqui Na sua CBN Vale Obrigado pela grande audiência Obrigado pela sua companhia Segunda-feira tem mais Segunda-feira você já liga o rádio À tarde Já vai sentir O São José de novo No campo Não dá nem para chorar Terminado aqui São José Perdeu para o Primavera Por 4 a 1 Um grande abraço Continue ligados Na CBN Vale Aqui tem jogo Sexta-feira 7 de maio De 2021 Mais de 29 milhões De pessoas Acima de 18 anos De idade Sofreram algum tipo De agressão psicológica Física Ou sexual No período de um ano